Aô, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Saudades de estar aqui nos estúdios da TV União, junto com amigos, para um bate-papo. Hoje um bate-papo maravilhoso, um bate-papo sobre o cavalo manga larga, o cavalo de sela brasileiro, um cavalo delicioso, muito bonito, harmônico, de uma beleza magnífica, de um andar gostoso, de uma dinâmica de andamento boa. Trouxemos aqui hoje pessoas ilustres dentro desse núcleo do cavalo manga larga. Hoje estamos acompanhados de jurados, de criadores, de representantes do cavalo aqui na nossa região e hoje nós vamos bater um papo muito gostoso num assunto que eu acho que não tem ninguém que não goste de um cavalo. O cavalo é uma beleza, o cavalo é o amigo do homem, o cavalo está presente na vida do homem desde sempre, como força, como ajuda na agricultura, como companhia. Em todas as situações o cavalo sempre esteve junto do homem. A gente deve muito ao cavalo, a gente deve muito a todos os animais e o cavalo talvez um dos principais. Ele é amigo, ele é companheiro, ele nos ajuda e até hoje, até hoje, com todas as máquinas, com toda a tecnologia, o cavalo ainda serve de trabalho para muita gente em muitos lugares. Aqui hoje, falar de uma raça específica que é o manga larga, um cavalo que eu tenho uma paixão muito grande, para mim uma das raças mais bonitas e mais brasileiras, genuinamente brasileira. Então hoje estou cercado aqui de pessoas muito bacanas, estou aqui com a dona Marisa Iório. A dona Marisa Iório é proprietária do Aras Lagoinha, diretora da Associação de Criadores de Cavalo da Raça Mangalarga e veio de Jacareí, São Paulo, nos prestigiar nessa noite. Eu vou falar de todos vocês, depois vocês se apresentam como vocês querem se apresentar. Ela é diretora da Associação, ela é diretora de pelagem dentro da Associação, quer dizer, é uma pessoa que fez um trabalho espetacular de colocar e engrandecer não só a morfologia do cavalo manga larga, mas também a pintura, a beleza da pelagem do manga larga. E hoje ela vai contar um pouco dessa história para nós. Estou aqui com o Deco Fleury. O Deco Fleury, bom, dispensa até comentários sobre a origem da família do Deco. O Deco é da origem de família, ele é parente dos principais criadores da raça manga larga e ele é hoje jurado da Associação de Criadores de Cavalo Manga Larga. Vou explorar muito o Deco Fleury aqui no sentido de mostrar o que é esse cavalo, como se julga, qual é a performance desse cavalo. Estou aqui com o Dugrespan. Dugrespan, ele é presidente do núcleo do Manga Larga da Serra da Paulista. Ele é coordenador, ele é inventor, vamos dizer assim, é o criador do movimento de marcha do manga larga aqui na nossa região também. E também faz um fomento grande do manga larga aqui na cidade e na nossa região. Uma pessoa bastante participativa também dentro da Associação Manga Larga há muito tempo. E estou com a minha querida Ju Cobrinha. A Ju Cobrinha, basicamente, aqui na nossa região, até dispensa apresentações. Todo mundo conhece a Ju Cobrinha. A Ju Cobrinha é uma das pessoas mais emocionantes para o manga larga na nossa região. É uma das pessoas que tem um amor pelo cavalo e uma vontade de prosperar com o cavalo manga larga. Nunca desistiu, teve sempre à frente disso. E é uma pessoa que traz uma animosidade para a raça na nossa região muito grande. Todos aqui são apaixonados pela raça manga larga e todos aqui vão dar depoimentos para vocês. Muito bacana sobre esse aspecto. Quero agradecer. A Juliana trouxe aqui um presente do Aras dela, Ju Cobrinha. Trouxe também o boné do núcleo do manga larga do Mantiqueira. Trouxe alguns adesivos. Então, muito obrigado, Juliana. E eu começo por você. Pode se apresentar. Um detalhe, pessoal. Todos feobianos, menos a dona Marisa. A dona Marisa tem uma formação diferente. Ela é formada em artes plásticas na FAAP, né? Mesma faculdade onde o nosso diretor da TV estudou, o Paulo Falda. Agradecer a nossa equipe já de antemão aqui que está no fundo. Possibilitando esse evento gostoso que vai ser hoje, né? Então, vamos lá. Ju, fica à vontade para ser apresentado. Só um momentinho. A Ju Cobrinha, minha querida amiga, né? A Ju Cobrinha, ela é a única comerciante aqui no São João da Boa Vista que ninguém quer comprar nada dela. Por quê? Ninguém. Porque ela é dona da funerária. Se não pagar... Se não pagar, já vem as medidas. É a única comerciante de São João que ninguém quer comprar. Ninguém quer entrar lá no comércio dela. Mas não tem ninguém. Todo mundo tem que entrar. Mas não tem escapatório. Vai ter que entrar, né? Exatamente. Bom dia, vai. Todos nós. Ju, fala para mim um pouco da sua história, da sua trajetória. Se apresenta aí para o pessoal. Eu sou formada em medicina veterinária aqui na Unifeob, em 97. No Mangalarga, eu comprei a minha primeira égua em 2003. Foi numa cavalgada que o meu quarto de milha, porque eu tinha quarto de milha, mancou, e eu peguei essa égua emprestada do meu cunhado. Porque o meu cavalo mancou. Falei assim, pega ela, que eu comprei, e ela está lá em casa. Você pode usar à vontade. E eu fui numa sutiãzada nessa égua. Dois dias de cavalgada. Quando eu cheguei, e o meu cunhado falou assim, aí gostou da égua? Falei assim, quando você quer? Falei assim, como eu sofri nas cavalgadas, no quarto de milha, e eu nunca tinha montado uma angalarga. Aí eu comprei, em 2003. E na associação eu entrei em 2014. Que aí a paixão veio, aí comecei a comprar égua, comprei um cavalo, e aí estou até hoje. Então, associada, nós estamos falando em 10 anos. 10 anos. O bichinho picou ela. O bichinho picou ela. Fez agora já quatro. 10 anos que eu sou associada. Muito bem. E a médica veterinária atua também? Não, não atuo. Só nos seus animais? É, só nos meus animais. E quando precisar de alguma coisa mais séria, você chama um colega. Eu chamo um colega, isso. Tá certo, tá certo. Vou deixar você, cavaleiro, Du. Sempre eu faço um relógio. Mas, dona Marisa, por favor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Agradeço aos meus companheiros aqui também, de estarmos juntos, falando do que a gente mais gosta, que é cavalo manga larga, né? Como você disse, minha formação é artista plástica e isso não me impediu de estar sempre voltada aos cavalos. Fui fazer artes. Meu pai era artista plástico, mas eu sempre quis mexer com grandes. Mas minha mãe falava, vou mexer com grandes. Falei, vou, mãe. Mas mãe sabe como é, né? Achava que não ia dar certo. Então, eu fiz a minha segunda opção, que foi artes. Mas a mãe nunca erra, né? Me acertou porque eu acabei construindo todo o Aras Lagoinha e a parte estética me ajuda muito a ver os animais e tudo em volta. E isso me ajuda até hoje. Mas sempre tive cavalo na infância e acabei adquirindo o Aras Lagoinha por estar dentro do condomínio, que eu sempre quis uma fazenda. E meu pai acabou comprando um lote dentro do condomínio e eu ia a pé, hoje, ao Aras Lagoinha, que era uma fazenda, que se chamava Fazenda Primavera, e ali tinham os cavalos de raça nenhuma. E ali eu tive contato pela primeira vez com os animais, comecei a alugar esses cavalos e ali comecei a aprender. Mas sempre com, acho que já era o espírito de criadora, eu gostava de cuidar desses cavalos, que eram bem maltratados, então eu comprava ração. Na época não era ração, era farelo e milho. É, verdade. Porque eu estou falando isso em 1970. Sim. E depois, ao longo do tempo, conheci o Paulo, que conheceu o seu tio. Sim. Aqui em São João da Boa Vista. Eu perdi o meu cavalo e comecei a querer procurar um cavalo manga larga. E o seu tio me ajudou muito na época. Só muito, o tio dele é o... Nicola Brás. Brás, Nicola Lombardi, que trabalhava com o Paulo nas cadernetas de poupança. Meu padrinho. Família Paulista. E aqui tinha uma das agências. Sim. Ah, o Paulo falou para mim. E daí, então, nós começamos a procurar. E foi através, onde foi a fazenda do Orfeu, que era do Breno. Eu consegui... Me mandavam fotos, eu escolhi. Chama Petróleo da Conquista. Foi o meu primeiro cavalo manga larga registrado. Preto, do jeito que toda criadora começa. Um cavalo preto, bonito, finoso. Aquele facílio, né? Agora vocês entenderam por que ela é diretora de Pelágio. Sim, sim. Isso. E o meu segundo... Depois, como criadora, o meu segundo animal registrado, Pampa. Depois, Deimar, que era a Marques, vai, não vai. Mas, assim mesmo, fiquei com uma égua que eu não desfiz do plantel, que é a Lili, que tudo começou com ela, a mãe do Monte Blanco. Mas, depois, ao longo disso tudo, comecei com um cavalo, com um terreno. E ali fui até que eu consegui comprar essa propriedade limítrofe com Aras Lagoinha, que era a Fazenda Primavera, que virou o Aras Lagoinha. E o meu caminhar na raça manga larga foi sempre com dificuldade, luta, com o cavalo castrado, que eu comecei, que era o petróleo, que eu nem tinha onde pôr, foi na minha casa, que eu construí. Meu pai falou, você quer um cavalo? Você construa a baia. E foi dentro da minha cocheira, dentro da minha casa. E, assim, eu comecei. Então, eu sou uma criadora que eu passei por todas as etapas, desde limpar a cocheira até hoje, lutando pela raça manga larga e pela pelagem. Então, eu não tenho medo de nada, não, e vou a fundo. É lutadora pela raça, né? Sou lutadora pela raça. Amo o cavalo, tenho um fascínio pelo cavalo, desde pequena, né? E sempre falei, eu sempre falo isso com você, que eu sempre lutei e sempre quis ser a raça manga larga. Nunca pensou em outra, né? Nunca pensei em outra. Quando pequena, falava de cavalo e falava o nome manga larga. Manga larga, sempre falava o nome manga larga. Bom, dona Marisa, e a senhora também com o São João, voltando à história de São João, meu tio que lhe ajudou de procurar um cavalo, tem a questão da fazenda alega aqui com o Nogueira, né? Sim, daí procurando outros animais e logo despertou. O Paulo já tinha fazendas com o pai e tudo mais, gostava de andar a cavalo, teve fazendas em Atibaia, despertou vontade de criar cavalos. E com o seu Wilson Gozendo, nós adquirimos uma potra e logo tinha a exposição em Jacareí. Falou assim, vamos levar essa potra na exposição? Eu não sabia nada. Falar que tinha que fazer casco, fui ler sobre livro, como fazer casco. Eu fazia tudo. Vamos fazer crina, peguei uma tosqueadeira, fui fazer e levei e fui campeã. Já logo na primeira? Logo na primeira. Chamava Sapeca do Alegre, filha do Glenarra. E aí que tudo começou, fiz uma grande amizade com o Wilson Gozendo, que me ensinou tudo o que eu sei sobre andamento da raça manga larga. E naquela época, em 1984, ninguém olhava andamento de manga larga, só praticamente a morfologia. Mas ele tinha o maior prazer em ensinar eu e o Paulo a criar, a estudar o sangue e sempre à frente, a mostrar como era essa marcha do cavalo manga larga. Então, eu tenho ele assim, muito especial carinho e gratidão por tudo que eu aprendi com ele. Muito bom, dona Marisa, muito bom. Vamos bater um papo muito sobre isso ainda. É gostoso para nós aqui da Terra saber que a senhora começou. Hoje, para mim, acho que para todos, talvez, a senhora é um expoente da raça no momento, um plantel, uma tropa maravilhosa, com características que nós vamos discutir aqui ao longo do programa. E saber que isso nasceu um pouquinho aqui de São João, para nós nos orgulha muito e nos torna ainda mais apreciador do manga larga. A mim também, porque realmente foi um aprendizado muito grande e são memórias muito gostosas de estar relembrando. E cada vez que eu venha para cá, era conhecer, visitar a Fazenda Alegre. Ia lá, fazenda, puxa a cavalo e olha a cavalo e bate-papo. Eram coisas que eu não tinha, porque o Lagoinha era um terreiro que eu criava. E o senhor Luiz fala, vamos na invernada, trazer aquelas éguas, monumentos de éguas para a nossa invernada, éguas que ficavam ali num pasto enorme e começavam a ver, estudar toda aquela genética que ele tinha, que era muito legal. Muito bom. Você sabe que a senhora me fez lembrar, quando a gente conversou, tanto lá quando a gente visitou a senhora no Aras, fizemos aquele filme bacana que vai passar depois aqui na TV, que nós também, na universidade, a Unifeobi, a gente fez uma visita na Fazenda Alegre com o senhor Wilson e tinha lá, eu lembro que ele puxou um dos garanhões dele, nossa, eu lembro até que eu tomei uma bronca, porque eu gostava muito e eu queria, eu fui já logo chegando no cavalo e falei, calma, calma, rapaz, não é assim não, deixa eu mostrar o cavalo para vocês. Eu acho que eu queria me exibir um pouco já no meio da turma da faculdade, mas que bom, dona Marisa, bom saber desse início da conversa da senhora. Du, sorta a sua origem aí, que te fascinou no Mangalaga, desde quando? Enquanto você vem trabalhando com isso? É o seguinte, eu sou formado em Direito pela Unifeobi em 2001, só que eu não tenho cara de advogado, tem? Dá uma olhadinha. Quando você quiser falar direto para a câmera, você olha para aquela ali. Eu não tenho cara de advogado. E eu sempre gostei de cavalo. Eu tive minha primeira égua em 1988. 88. Inclusive, uma égua sem raça definida. E, de lá para cá, eu acho que eu gosto de cavalo desde que eu estava no útero da minha mãe, entendeu? Porque minha mãe conta que a gente, a gente não, eles moravam em Sorocaba e tu, meu pai era gerente de banco, e passava a polícia montada a cavalo na rua, onde eles moravam, e minha mãe falava que eu pulava dentro da barriga dela. O negócio era embrionário. É, então, assim, é doença. Era de marcha, Du? Hã? Era de cavalo de marcha que passava? Você escutou a batida? Não era, era trotão, né? Era polícia trote. E aí, bicho, em 88, meu pai me deu uma égua, sem raça definida, nada, e eu comecei com esse negócio, eu gosto de criar, entendeu? Eu tenho uma predisposição em criar. E vim criando desde 1988, mas sem ser associado. Eu fui me associar na Pampa, na BC Pampa, em 2004, eu acho. E depois no Mangalarga, em 2009. Então, eu não sou muito antigo de associação, mas eu sou antigo de criação. Entendi. Porque, assim, desde que meu pai me deu essa égua, o finado Totonho, lembra o Totonho, Maral? Muito. Ele me deu uma cobertura do garanhão dele, que na época ele tinha lá, que chamava Magno do Rancho Branco. Ô, Magno do Rancho Branco, lembro muito. E aí nasceu uma potra. Nasceu uma potra, e essa potra eu pus o nome de Tieta, em 1989. Só que a Tieta estava com 21 dias, e a cobra picou a mãe da Tieta lá, Ego. E aí tive que criar a Tieta na mamadeira. Aí aumentou a paixão ainda mais, né? Aí a Tieta veio morrer agora, em 2019. Ficou louco. E eu tenho raça da Tieta lá. Tenho raça da Tieta lá. Entendeu? Porque não tem registro, né? Porque era mestiça, né? E continua não tendo, né? Aliás, tem, como mestiço. Eu tenho lá... Então, em falar nisso, ainda existe aquele registro de meio-sangue do Mangalarga? De égua-base? Tem. Tem. Existe, mas ninguém registra. Só eu. Só eu. Eu registro. E um potrinho top. E a égua está prende de novo, do mesmo cavalo. Que é... A égua é filha da Tieta. Entendeu? Entendi. Mas aí, o que aconteceu? Acho que em 2001, eu fui num desílio de cavaleiro, na Vargem Grande do Sul, que tem o desílio todo ano. Aquele desílio de Santana. E eu estava numa propriedade lá, que agora não me recordo o nome, e chegou um bêbado. Um caboclo bem chacoalhado mesmo, em cima de uma égua. E eu bati o olho na égua e falei, rapaz, mas que é égua boa. Eu falei para ele, ô chefe, vem cá. Toca essa égua para lá. Ele pegou, tocou. Mas ele não parava em pé em cima da égua. Tocou para cá. Falei para ele, você não vende a égua? Aí ele pegou e falou, ah, você me paga uma cerveja, aí eu vendo você. Falei, não, estou falando sério. Falei, eu quero comprar a égua. Quanto você quer na égua? Aí ele falou o valor, pegou a égua. Falei, desarreia. Liguei para um rapaz aqui em São João que mexia com frete. O Jabá. Lembra do Jabá? Lembro. Foi lá e buscou a égua para mim lá na Verge. E aí eu vim saber depois, através da Ana Heloísa Arruda, que é técnica. Ana Heloísa, conheci ela. Que ela chegou lá em casa para registrar pampa. Eu comprei a égua em 2001. Mas aí, em 2005, sei lá, a égua estava lá em casa. A égua Lassan, na barriga branca, assim. Falou, essa égua é do criatório lá do Bié. Do Bié Junqueira, lá da JF. Eu falei, é? E eu estava registrando ela como base na pampa. E aí eu falei assim, e aí? Ela falou, olha, ela tem documento, é marcada. Tem documento, a égua. Estava com a marca já da Mangalaga, definitiva? Não, ela estava marcada na perna, o JF. Ah, a marca do criador. Ela tem procedência. E aí eu peguei, liguei para o Bié. Falei, Bié, você é uma égua mais ou menos de uma idade, assim, assado? Você não lembra? Aí falou assim, olha, o nome da égua. Você não sabe o nome? Falei, ah, eu comprei a égua e falaram que ela chama tatuagem. Falei, é minha mesmo. Falei, você não transfere para mim? Pegou e falou, transfiro. Transferiu a égua para mim. Aí você virou sócio. Aí eu estava ainda na pampa. Aí eu comecei a criar manga larga, porque eu criava manga larga na pelagem pampa. Então eu cruzava manga larga com manga larga marchador, para tirar na pelagem pampa. Aí eu comecei a criar manga larga, manga larga, através dessa égua que se chama tatuagem JF. E essa égua deu tudo para mim. Tudo que eu tenho de bom vem dessa égua. Porque em casa tem bom e tem ruim, não é? Eu nunca ouvi dizer que um caboclo cria cavalo e ele só tem bom. Não, qualquer criação tem bom. Em todo lugar tem o bom e tem o ruim. Mas em casa tudo dessa égua que ela deu é bom. Que bacana. E assim, eu sou um criador pequeno, devo ter duas dúzias de animal, sei lá, uns 25 bichos, não sei. E eu garanto para você que metade desses bichos é tudo descendente dela. Que bacana. Ou mais. Bacana. Ou mais. Preserva o sangue dela ainda, não é? Isso. Vai conseguir levar o sangue. Ah, não tem jeito. Não tem como não fazer. Quando ela acha um animal bom, não é? A dona Marisa explicou bastante isso para mim lá no dia que a gente esteve gravando com ela lá. Você procura segurar o sangue e trazendo sempre descendentes. Ele vai levando a família, não é? Vai levando a família, isso. A senhora falou isso. Você vai trazendo, vai voltando. Porque o certo, assim, na minha concepção como criador, pode ser que eu esteja errado. Eu acho que, como diz o nosso mestre Raul de Almeida Prada, o Deco conhece bem, o Marisa também conhece, a Juliana, talvez você conheça também, o Dr. Raul de Almeida Prada, ele fala que uma raça de cavalo não pode ter consanguinidade. O criatório, sim. O criatório tem que ter homozygose. Sim. Mas uma raça, não. Porque, senão, todo mundo tem o mesmo cavalo. Sim. E aí não tem como você usar. Se a Marisa tiver o mesmo cavalo que eu, ela não vai usar o meu. Mas, Du, agora você tocou um ponto que acho que a gente tem que conversar aqui um pouco sobre a raça manga larga, que, o Deco também pode ver, está ficando um pouco assim a nossa raça. É, eu sei. Deixa o Deco se apresentar. Desculpa, Marisa, só. Vamos voltar. Vamos voltar. Nós estamos ainda na apresentação dos convidados. Imagina que o pessoal da TV União vai ter que esperar nós até meia-noite. Deco, fala um pouco da tua história. Você é feobiano também, não é? Feobiano também. Eu sou André Fleurias Vedo Costa, formei aqui na Unifeob, em 2004. Sou bisneto do José Oswaldo Junqueira, o JO. Aí tem pedigree, hein? Todos os mangalarguiços sabem, né? Sobrinho do bimbo. Sobrinho do bimbo. Então, vamos falar assim, minha linhagem paterna é são joanense, né? E girista. Então, tem uma tradição também muito grande no girleiteiro. Ai, que bacana. Meu pai é primo de primeiro grau do Quincão. Nossa senhora. E, do lado materno, o mangalarga. Então, tem um irmão que gosta de gir, que não sei se provavelmente vai dar continuidade. E eu acabei... Minha mãe herdou umas égras. A gente até tentou, de certa forma, dar uma continuidade. Mas, pelo fato de eu ser jurado e dos meus compromissos também, acabei meio que me dedicando exclusivamente a julgamento. Acho que vou poder somar mais como jurado do que como criador. Eu entendo que tem um papel importante, tenho feito um papel importante nesse sentido. E, voltando àquela história do Raul, que o Du agora levantou, esse assunto, eu tive uma palestra com um jurado da ABCZ, que diz que neloristas, que estão hoje na cabeceira, com touros, assim... A gente vê a evolução que o Nelora teve nesses últimos anos, usando o touros de 1960. Porque, a partir do momento que você perde, vamos falar assim, se você só for no foco do ganho de peso e você perder a expressão e a caracterização, de repente você perde a linha. Então, você tem que manter sempre aquela base genética, aquelas características que fizeram parte da consolidação da raça. Então, eu falo assim... Quando um criador entra, vamos falar assim, na década de 1990, a tendência de qualquer criador é falar assim... Quem é o melhor criador da raça? E visitar os criadores que estão se destacando naquele momento. Só que, como em todas as raças, a gente tem momentos onde o cavalo se perdeu. E isso no Mangalarga Marchador também teve, se valorizava uma morfologia, uma estética, às vezes uma cabeça. Usaram muito o árabe lá, e aí tanto que se predominava uma determinada linhagem. Depois, a partir do momento em que se viu que você estava perdendo a essência, que era a marcha, aí aquelas éguas que eram referência, muitas delas passaram a ser receptoras. Então, no Mangalarga, eu acho assim, a lição de casa para qualquer criador que entrasse na raça hoje, primeiro, é ler o livro Raiz Mangalarga do Raul. Por quê? Porque mostra a base, o alicerce. Então, fazer um tour, não pelos criadores que estão ganhando, mas também. Conhecer a origem. É óbvio que isso daí, o próprio fato da pessoa estar entrosada e levar à exposição, naturalmente vai acabar conhecendo as pessoas que estão em evidência, que são os melhores criadores da atualidade. É, natural. Mas a importância de se conhecer a base, o que, de onde o Mangalarga veio, quais são as características, por que ele adquiriu essas características morfológicas. Então, o Raul fala muito, e eu tive a oportunidade de dar uma palestra recentemente a respeito da morfologia do Mangalarga, focado à morfofunção. Então, as características físicas que o cavalo adquiriu e a gente valoriza, é para ele manifestar a função a qual ele é exigido com a melhor performance possível. Então, você pega, por exemplo, um cavalo bretão, a gente levantou esse assunto antes de começar o programa, que ele tem uma característica de ser um cavalo brevilíneo, ele tem muito tórax para pouco membro, e essa característica faz ele ter toda a capacidade de tração, a qual ele é aptidão dele. Um cavalo de corrida, ele já tem que ser um cavalo mais longilíneo, mais pernalta. E todo cavalo de sela, no qual o Mangalarga se inclui, o Mangalarga marchador, o Campolina, tem característica de um animal mediolíneo. Então, ele não pode ser um cavalo muito grande, por quê? Você pega provas cavalgadas de uma hora e meia, uma prova de marcha, de repente, num sol, numa pista pesada. Então, a performer vai conseguir performar melhor se ele tiver um peso, umas proporções, essas qualidades morfológicas que vão favorecer com que ele tenha uma performance o melhor possível. Eu gosto muito de citar, por exemplo, corredores. Então, você pega um maratonista, uma pessoa que corre 42 quilômetros, ele tem que ter aquele biótipo, ele não pode ser muito musculoso. Até o tipo de fibra dele é diferente para um velocista. O velocista, ele já tem que ter uma massa muscular, então ele gera energia através de ATP. Então, é fibra que não usa oxigênio para gerar ATP, energia para correr. Então, você pega um quarto de milha, que nem a Ju estava falando, às vezes você pega, às vezes, numa cavalgada pequena e um cavalo apresenta quadro de miosite. É, porque ele não é para isso, ele é para um quarto de milha. Exatamente. Por isso que o cavalo tem que ter características morfológicas, de tipo de musculatura, de expressão racial, que eu estava falando com relação ao Nelore. Então, a gente também, em certa fase da criação, a gente buscou um animal tão bonito e, de certa forma, a gente começou a perder a essência. Às vezes, nascia uma potra tão linda. Nossa, essa potra, ela bebe água num cálice. Por quê? Porque se valorizou, às vezes, uma beleza estética e se perdeu a base, a essência do nosso alicerce, que é uma cabeça média, de perfil de fronte, chanfro, retilíneo. Características que, às vezes, a gente olha e quem é da raça, quem conhece essa base dos criatórios antigos, você tem que reconhecer. Essa é manga larga, está debaixo d'água. Essa daqui exterioriza um pouquinho. É óbvio que a gente não pode pegar... A gente está numa raça em formação. Você pega o sangue árabe, é uma raça de milenar, de mais de mil anos. Então, a gente está nessa fase, a gente não pode fazer caça às bruxas. Dentro de um julgamento, a gente tem a expressão racial, é um dos itens que a gente avalia. Mas se ele for manga larga até debaixo d'água, mas tiver um defeito gravíssimo de aprumo, a gente tem que saber... Dosar tudo no julgamento. Porque, na verdade, o julgamento é subjetivo. Então, o grande desafio de um bom jurado é saber ponderar. Porque, às vezes, a gente enxerga a mesma coisa, mas a gente pesa, às vezes, a mão um pouco mais nisso, pesa um pouco mais naquilo. E o importante é o equilíbrio. E isso daí é o tempo que vai fazendo o jurado ter essa maturidade e poder fazer as ponderações. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você tocou nessa história. Nós estamos fazendo 90 anos de associação de criadores de cavalo da raça manga larga, desde 1934. Deste período de 90 anos, eu sou de uma época do manga larga da década de 80. Naquele momento, o manga larga tinha uma explosão muito grande, uma notoriedade muito grande. Nossas referências, assim como o do Nelore, creio que seja, até hoje, a referência base, o Cavarde, a gente tinha referência muito no choque de sangue ali entre os cavalos de Orlândia e os cavalos daqui do JO, do Zé Oswaldo Junqueira. Então, a gente tinha o pensamento, tinha o turbante, e a gente tinha essa referência e construímos, vocês me corrijam, não entendo como vocês, construímos a raça nesses padrões. Nesses 90 anos, teve algum momento que aconteceu isso que você está falando? A gente foi perdendo, foi priorizando muita beleza e o cavalo foi perdendo a essência dele. Você consegue identificar uma época? Sim, foi bom que você levantou esse assunto, porque o que acontece? A partir da década de 70, onde começaram realmente a ter as exposições e começou a ter um valor agregado do cavalo, a exposição começou a nortear muito os criatórios. Se você pegar antes das exposições, o que acontecia? Que aí é onde o papel do Raul é de você dar importância às diversas linhagens. Então, antigamente, o que acontecia? Não era a exposição que norteava que tipo de cavalo que eu tenho que ter, que eu tenho que criar. Era a criação particular de cada um. Então, tinha um criador que chamava-se o Cantídio. O seu próprio uso, não é? Exatamente. Tem que dar a sua fazenda. Tem que dar a sua finalidade própria. Exatamente. O seu Cantídio, o Raul me conta, que era um criador que tinha 120 quilos. E ele era um aficionado por caçada de veados. E ele só punha na reprodução os animais que caçavam com ele. Descendente dessa tropa, a gente tem a tropa da consulta, que infelizmente migrou para o marchador, e a tropa CJ. E você vê que a característica dessas tropas tem uma qualidade ócio-tendina de estrutura extraordinária. Por quê? Porque, se tivesse defeito de aprumo, não caçava, não ia para a reprodução. Então, criou-se essa característica morfológica. O pessoal dos 1953 eram criadores que gostavam mais de cavalgada. Então, eles... Procurou uma dinâmica a mais. Tendia a um cavalo um pouco mais macio, de repente um pouquinho mais dissociado. A tropa de Orlândia, isso são palavras do Raul, porque ele viveu, é um historiador. A gente está aqui, vamos falar assim, eu sou novo na raça, e a gente, na verdade, conta o que a gente escutou. No caso aqui, nós somos neófitos do Raul. Sim, sim. Mas o Raul conta que a tropa de Orlândia, eles sempre valorizaram muito um animal bonito, bonito, com aquela expressão, com aquela frente. E, às vezes, com os senõezinhos. Tem muito criador desses, vamos falar assim, desses tradicionalistas, que tem um certo pé atrás com essa tropa de Orlândia. Por quê? Porque o Sheik era um cavalo que tinha mais ova, era um cavalo um pouquinho mais débil de estrutura. Por quê? Porque eles valorizavam outras coisas. Entendi. Então, isso era importante por quê? Porque, quando você tinha essas diferentes linhagens, quando você tinha um problema de membros... Eu sei onde eu vou buscar, vou buscar lá no seu cantite. Eu quero embelezar a minha tropa, minha tropa está meio feia, está muito carregada, umas frentes meio pesadas, eu vou lá em Orlândia. Entendi. Ah, eu quero um animal melhor de andar... Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil. Isso daí, o manga larguista, ele ainda está engatinhando, acho que está perdendo as oportunidades. O Raul, a gente teria que aproveitar mais que o Raul está vivo para a gente... Aprender mais. Por quê? Porque é uma raça, 20 anos é nada. O talento está maravilhoso hoje, mas a gente tem que projetar daqui a 30 anos. A gente não pode pensar só no agora. Eu acho que os criadores vão fazendo a raça. O Raul fez o primeiro Projeto Raízes, que foi lá na Fazenda Capoava, em 2007. Quando faltou dinheiro para tocar o projeto, sabe quem que absorveu 90% da tropa do Projeto Raízes? O manga larguo marchador. Que cresceu bastante. Então, tudo o que aconteceu é muito por culpa nossa, como manga larguista. De não dar continuidade. Que não soube valorizar, que focou só em exposição, que tem que ter outras atividades. Agora eu vejo esse pessoal fazendo um run short. Pô, a gente tem que incentivar. Eu tive um cavalo de hipismo, que eu fiz hipismo, com o Nelson Aliperte, o pessoal de São João, muito do meu círculo de amizade de São Joãoense por conta do hipismo. Era um cavalo que, hoje, ir para a pista, era um cavalo meio áspero, não era bom de andar, mas era uma máquina. O cavalo fez prova de 1,20m, um manga larguo, que era até perigoso, porque ele nunca refugou na vida. Se você mandava ele por cima de um carro, ele saltava. Agora, você pergunta para mim, Deco, qual que é o melhor cavalo que você já andou, o manga larguo que você já andou? Depende. Para quê? Para quê? Para quê? Vou fazer uma tirada longa. O cavalo que mais me marcou foi o candomblé. Por quê? Pela infância, aquilo que eu vivi. Então, a gente tem candomblés na raça que a gente precisa achar um espaço. Agora, são as dificuldades. A gente conversou há pouco tempo no Congresso com a Luísa e o Marins, enchendo a bola do manga larga, que o manga larga é o melhor cavalo para iniciantes, sem entrar no hipismo, porque é um cavalo macio, é um cavalo franco. Qualidades, N. Mas, se você vai nessas escolinhas aí, uma mãe de um aluno quer pagar 5, 10 mil. Quanto que te custa um cavalo para você fazer um cavalo para servir para uma criança? Ele te custa 15, a pessoa não tem qual é de pagar 10. Então, a grande dificuldade é essa. A gente tem o material, mas são as peculiaridades... Aí não falta um pouco de marketing e tudo isso? Que daí a gente tem que voltar à rusticidade. Por quê? Porque, se ele te custa 15, a gente tem que buscar essa trompa mais antiga, que é mais rústica, que não pega carrapato. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente conseguir baixar o custo de criação, a gente vai ter a condição de vender por 10, mas ele vai ter te custado 6 e você vai sobreviver na atividade. Entendi. E agora são as dificuldades. Por quê? Porque cada um tem uma condição. E aí, tendo condição, a gente trata o melhor que pode. A Marisa sabe bem disso. Por quê? Porque está na competição. Disputa só com os grandão negros que tem dinheiro. Você vai dar uma raçãozinha top para o potrinho? Por quê? Porque, na hora que ele chegar na fase de disputar, ele vai estar o melhor possível. Então, o custo de criação aumenta. Então, é difícil você conciliar uma coisa com outra. Agora, que seria importantíssimo a gente criar um ranchorte que desse 20, 30 mil e você criar um animal mais barato. Por quê? Porque daí você começa a criar outros nichos, não só o criador de exposição, que é um nicho reduzido. É um... Começa a dar mais função. É elitizado. Isso aconteceu no Mangalarga há mais tempo. No Marchador tem acontecido. Por quê? Porque o que acontece hoje no Mangalarga e no Marchador aconteceu na década de 80 no Mangalarga. De ir para a Iquitana, para o papá, para o papá. Iquitana é aquela da Alemanha? É da Alemanha. Então, o que acontece, que eu vejo, é que a gente precisa... Não adianta a gente buscar o usuário se a gente não fornecer um cavalo que o usuário tenha condição de comprar. Então, a gente precisa baratear um custo. Ele nem conhece isso. O usuário não conhece nem as condições, os cavalos que nós temos e o que o nosso cavalo faz. O que eu vejo, por exemplo, é que a gente vai em uma poeira, vamos falar assim, lá na Hipocampo. O que acontece? Você julgou lá esses dias? Não, já julguei, mas faz um tempinho já que eu... Poeira. Não foi nem exposição da Mangalarga. Teve poeirão lá. O que acontece? A gente tem aquele sentimento de querer mostrar o que a raça tem de melhor. Aí o que acontece? A gente chama os criadores para prestigiar, para mostrar o que a gente tem de bom. Porque daí tem criador de uma galera marchadora assistindo, de moar. Aí a gente vai lá, o criador, o grande, vai lá e ganha o do usuário, que é o nicho que ele participa. Ele participa das poeiras. Aí o usuário desanima, de certa forma, porque... Agora, o que eu tenho visto, é que eu estou muito animado. Estou mesmo. O que tem acontecido? A gente pega, por exemplo, quando eu comecei a julgar, em 2009, os animais que eram referências de andamento tinham uma morfologia muito aquém. E o Mangalargui sempre foi um... Da mesma jeito que o criador de Mangalarga Marchadora é aficionado por marcha, o Mangalargui se é aficionado por cavalo bonito, por morfologia, de tratar bem. Então, teve aquela fase de tratar até demais, cavalo obeso. Então, o que acontecia? Esses cavalos bons de andar, por conta da característica do Mangalargui, foram muito pouco usados. E hoje, graças a Deus, tem muito cavalo bom de andar que tem uma morfologia muito boa. Então, você pega, por exemplo, de 100 nascimentos antigamente, 10, no máximo, eram dos cavalos referências de andar. Hoje, de 100, 90 de cavalo bom de andar. O que acontece? O número de animais que vai cair na mão de usuário vai aumentar de cavalo bom. Entendi. E o cavalo é a melhor ferramenta de marketing que possa existir. É a nossa matéria. E isso nós temos. Entendi. O cavalo, o Mangalargui, hoje está muito bom e com uma perspectiva muito boa. O que precisa, que eu até falei no meu comentário lá no final da Brasileira, é a união dos criadores. É a união. Porque a vaidade é tanta, essa disputa é tamanha que o cavalo não cresce o tanto que poderia crescer. Mas entendendo o que você falou com relação ao seu otimismo em relação ao que você vem observando, que 90% hoje dos cavalos já estão melhores de andamento, assim eu entendi. Você fazia uma seleção antigamente, 10% era cavalo bom de andar. É isso que eu entendi. Então, nós estamos fazendo as coisas certas durante esses 90 anos em alguns quesitos, principalmente no andamento do Mangalarga. Eu acho assim, a morfologia, eu acho assim, tudo, tudo na vida, que nem eu estava te falando a respeito dos direcionamentos, que às vezes a gente perde um pouco a linha, perde um pouco o foco, vai para o lado errado, mas tudo teve os méritos também. Sim, sim. Por muito tempo, o Mangalarguista sempre valorizou demais a prumo e hoje a gente colhe os frutos, você pegar os aprumos do Mangalargue perto das outras raças, é ano luz à frente. Nossa, é perfeito. Só que, de certa forma, a gente perdeu o andamento, mas depois a gente resgatou. Resgatou. E hoje a gente conseguiu chegar num animal que é muito bonito, com muita qualidade morfológica. Bem aprumado. Agora, o que tem acontecido que eu vejo é que a disputa está tamanha, que a qualidade de mão de obra e de preparo faz muita diferença. Eu estava assistindo na última nacional, joguei morfologia e estava assistindo uma bateria de andamento com o Alessandro Procópio, que era, até então, o nosso diretor técnico. Passou uma potra que a gente, um olhou para a cara do outro, nossa, o cara que está com essa potra em casa acha que está com a campeã nacional na mão. Que potra boa e era realmente muito boa. Sabe o que era que ela foi no páreo? Quinto. Nossa. Merecidamente. Tinha quatro melhores que ela. Nossa. Então, o nível... A régua é alta. A régua é alta. O nível está tão alto que não é desmérito você ficar um quarto prêmio, um quinto prêmio. E o preparo faz muita diferença, porque são animais extraordinários. Então, o detalhe acaba fazendo muita diferença. Eu estou entendendo, então, que em 90 anos a coisa ficou muito boa, então. Eu acho só que se perdeu uma coisa que ele falou no começo. Os pilares dos sangues que tinham nos criatórios. Eu vou no criatório, eu vou buscar o andamento, eu vou buscar o aprumo, eu vou buscar o osso. Esses nichos para ir corrigindo o teu plantel. Isso, isso não existe mais. Por quê? Porque os leilões, as vendas dos embriões, meio que globalizou e meio que todo mundo, tem o sangue de todo mundo que praticamente compra-se o que está na moda. É, foi isso que a gente estava falando. Que você falou, né? A hora que eu estava me apresentando, né? É, foi isso que você falou. Então, fica um pouco difícil hoje, os criatórios, que a gente consegue buscar isso, que o Raul determinava ali no começo. Quero corrigir um pouquinho minha tropa, vou buscar ali, vou aquilo que o... Porque hoje todos estão... E se a gente pegar a brasileira como referência, nós vimos que praticamente um garanhão praticamente dominou tudo e uma égua dominou tudo e praticamente na pelagem uma égua determinou todos os resultados. Então, praticamente, a raça está na mão de três animais, praticamente. É, isso que é complicado. E isso é uma coisa muito preocupante. Então, há 90 anos, beleza, fizemos, mas espera aí, agora, como é que nós vamos caminhar daqui para a frente? Exato, o Deco falou aí. É, isso é uma coisa preocupante, porque eu vejo prêmios, prêmios, resultados, esse aqui dá pelagem, esse aqui vai, esse aqui vai ser campeão, mas o que eu estou fazendo com o meu criatório? É isso que eu quero? É esse sangue? É isso que eu quero seguir? Essa é minha marca? Essa é minha marca. Qual que é a minha marca registrada como criatório, como criador? Dentro do padrão? Não, mas esse eu sei que é da Marisa, esse eu sei que é Lagoinha, esse eu sei... Isso, eu não estou vendo mais isso, eu estou vendo isso se perder. Se está se perdendo por qualidade, que você pode me falar, muito que bem, mas antigamente eu sabia que JO... Era JO. Era JO. FS era FS. ACF ainda, eu sei que é ACF. Sim. São poucos ainda que eu sei que é, mas... JTG, você sabe o que é JTG? Eu sei, que eu acompanho um pouquinho, mas não está levando a pista. Mas são algumas coisas que estão se perdendo. Então, não sei se é um mundo globalizado. Será? Eu acho que isso daí que você levantou, eu acho que a gente já teve um exemplo no passado, que foi o próprio turbante, onde a grande maioria dos animais... Ele domina até hoje. Eram descendentes dele. Danilo, põe aquele vídeo aí, fazendo o favor, conversando com a Marisa, quando a gente fala do turbante. E isso daí levou, de certa forma, a determinado momento, o meu próprio avô, que eu posso dizer de carteirinha, que ele teve que dar um passo para trás para poder dar um passo para frente. E foi buscar em linhagens que não tinham consanguinidade para poder fazer esse refrescamento de sangue, no qual ele usou o Glenarra, usou o Rosano, usou o orçamento, usou o Nairobi. Agora, o que eu vejo, e a gente teve um boom há pouco tempo atrás, em decorrência de ter aberto mais o sangue, ter trazido linhagens distintas. topar a JMJ, Gorila M... O Popó Juja. Só que o que tem acontecido? Cada vez mais a gente está perdendo essas opções. Por quê? Porque esses criatórios tradicionalistas, que mantinham aquela linhagem mais pura, que não participavam de exposições... A lei natural da vida, e eu sou um exemplo disso. A gente, às vezes, até quer para a continuidade, mas, às vezes, não tem condição financeira e para, e divide a herança. Então, vai se perdendo. Então, eu acho assim, falo isso mais uma vez, que a gente tinha que aproveitar o Raul para a gente pensar numa forma de resgate genético enquanto ele está aí. A gente tem diversas linhagens que são manga larga toda vida, só que estão registradas em outro cartório. A verdade é essa. Você tem uma base. Você tem uma base. Você falou na tropa consulta, no início da sua apresentação, você falou da tropa consulta, da tropa CJ e da tropa 53. O Opsi, o senhor Luiz Opsi, que é de Andradas, um abraço, um abraço, Opsi. Ele foi buscar, na verdade, eu, descobri um cavalo por nome de Violão do Turvo. E esse cavalo é manga larga legítimo. Ele é sangue consulta, sangue 53. O que mais que ele tem? Tem esse sangue aí. E nós fomos buscar ele lá no marchador. Ele estava lá no marchador. Nós fomos buscar o cavalo. E o cavalo veio para o manga larga de volta, com documento, tudo certinho, e está produzindo. Então, quer dizer, o Opsi vem fazendo um trabalho de cruzamento do antigo com o moderno. E vem dando certo. Eu costumo dizer que, com essas éguas que nós temos hoje, porque as éguas parecem cavalo. A verdade é essa, não é? Uns monstros. Com essas éguas, você pode pôr até bizorro nela, para enxertar ela, porque ela não perde a morfologia. Não perde. E essa tropa que ele acabou de dizer, que tinha estrutura óssea, a prumos, esse cavalo tem. Além do andamento, além da marcha dele, ele tem tudo isso. Ah, ele é um cavalo maravilhoso? Não, ele não é. Ele é um cavalo grande? Não, ele não é. Mas ele tem qualidade. Que aí você, chocando com essas éguas modernas, ele está tendo resultado. E está resgatando o sangue. Não está fechado nesse sangue, nesse círculo vicioso que existe hoje. Então, deixa eu dar uma equacionada no assunto. Quando vocês falam em poeira, é uma prova de marcha? É uma prova de marcha que não tem a chancela de nenhuma associação. Então, um organizador de um centro de treinamento pode fazer uma provinha na casa dele. Mas tem moares também, não é só cavalo. Aí não é uma raça. Não, não. Campolino, manga larga marchador, manga larga, moares. Não precisa ter registro. Tem algumas associações que dão a chancela, dão uma premiação para animais que tiverem o documento, que tiverem registro em determinada raça. É uma forma de fomento. Mas poeira, vamos falar assim, é uma prova normalmente de um ou dois dias no máximo, que o proprietário do animal leva o animal no dia. Então, é uma inscrição baratinha. Então, não precisa pagar muito, porque não tem que alugar baia. Só um andamento. E aí ele participa e já volta para casa no mesmo dia. Então, é uma prova que ela é acessível para o pequeno criador, para o usuário que não tem dinheiro. Então, é aí que eu quero chegar, Deco, com a Ju. A Ju, quando pedi para ela se apresentar na nossa arte, ela se considerou uma pequena criadora. Nós estamos falando aqui da história do manga larga, que em alguns momentos pode perder esses nichos onde você vai buscar as correções dos seus cavalos, da sua tropa. A Juliana está começando, vamos dizer assim, para um criador, dez anos, pouco tempo. E você vem buscando, você está conseguindo encontrar tudo isso? Na verdade, quando eu comprei, eu tinha essa égua, que eu comprei, que foi a minha primeira égua manga larga. Depois eu comprei um cavalo castrado para eu encavalgar, para andar. E o rapaz que estava montando para mim falou assim, Ju, esse cavalo é muito bom. Vamos levar em uma poeira? Eu falei assim, o que é isso? Eu não conhecia. Não, é uma prova de um dia só, num domingo, a gente chega cedo, vai ter a categoria dele e tal. Foi aqui em Pinhal, no Clube do Cavalo, que tinha Pinhal. Falei, ah, então vamos. Nunca tinha ido. Cheguei lá, um monte de gente, um monte de cavalo. Falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ah, o povo vai. Mas é muita gente, é muita gente na pista, fazendo churrasco, tomando cerveja, em modo de viola. Essa característica de ser mais barata a inscrição, você não precisa ficar com... Barraquinha vendendo traia, gente fazendo barganha de cavalo. Aí meu cavalo foi, a categoria dele era junto, égua com cavalo, se não me engano, não tinha essa separação. Tinha 30, 35, ele ficou em quinto. Poxa! Aí que eu comecei a empolgar, gostei da brincadeira. Aí você começou, de fato, a pegar fêmeas? Isso, aí eu comprei mais um, aí depois eu comprei umas éguas, e aí eu comecei a ir nas poeiras primeiro. Depois que eu comecei a... Exposições. Exposições. Entendeu? Mas a poeira é uma loucura. Não, baseado no que nós estamos falando aqui, criadores, jurados, você está querendo construir a tua marca, baseado em que tipo de animal? Eu gosto de marcha porque eu gosto de andar a cavalo. Eu ando a cavalo. Você quer o conforto, a dinâmica do andar a cavalo. O meu negócio é andar a cavalo. É a torcida do Corinthians. É, sim, todo mundo quer, mas você está buscando, eu quero... Não, eu não sou criadora para levar em exposição, para... Copa de marcha eu levei muito, as copas que a gente fazia aqui em São João. O Neco já julgou a nossa primeira copa aqui. Mas eu tenho os meus cavalos para eu cavaldar. Eu gosto de organizar a cavalgada e eu gosto de andar a cavalo. Sim. E aí o bicho vai ficando velho e ela cria, para repor, não é? É. Não, mas aí você vai construindo a sua tropa. Você não tem, por exemplo, Dona Marisa, ela tem um ideal de raça. Um ideal, um legado. Ela quer deixar, e já está deixando há 40 anos criando o cavalo. Desses 40, 25 anos colocando a pelagem de pampa. Quer dizer, ela está construindo dentro da raça manga larga uma marca que lá atrás os antigos construíram com algumas questões. O cavalo que era da caça, o cavalo que chegou até a Tepolo, né? Até conversei com ela, mas já não existe mais proposta. Você está pensando em fazer um tipo de manga larga dentro da raça, dos padrões, da morfologia, do andamento? Alguma linhagem específica? Não, eu acho que não. Eu sou muito pequena para fazer essas coisas, eu acho. Mas eu acho que, assim, o que eu gosto mesmo é criar um cavalo que tenha uma índole, porque para cavalgada, principalmente, é índole e margem. Certo. Então você pode buscar um sangue, você vai buscar um sangue nesse aspecto. Pode ir lá em casa. Vai lá em casa. E você está conseguindo isso? Você já tem bastante progênia? Já tem bastante potro nascendo? Eu vi de ser... 14 ou 15 que nasceram em casa. Já registrados? Registrados. Aí, está bacana, hein? Está bacana. Mas, assim, vendi comigo lá tem pouco agora. Ah, você já está vendendo já um pouco da... Muito bom. Mas isso que a Ju falou é importantíssimo, porque são características principais da raça, né? Porque ela quer. Porque ela quer. Que é aquilo que você falou, né? Exatamente. Para quem que eu quero esse cavalo? E o que acontece com o manga larga em determinada situação é o oposto, assim. O oposto, assim, dependendo da ótica. Porque o que acontece? A gente tem problemas, por exemplo, seríssimos na raça de hemiplegia, cavalo chiador, que, às vezes, o criador, pensando em resultado, fala assim, ah, mas se não chiar, ganha. E, às vezes, meio que assume aquele risco pensando em exposição, pensando em ganhar o prêmio. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente está há muito tempo na raça, né? Eu via meu avô, por exemplo, tinha um tropical, era um cavalo que era maravilhoso, ele tinha um casco encastelado, meu avô via aquilo lá como um problema mais sério e usou muito pouco ele. Então, acho assim, o criador tem que ter essa sensibilidade de saber os prós e os contras. O Deco, eu vou ter que, a gente vai ter que fazer uma pausa daqui a pouco, daqui um minuto ou dois, a gente vai ter que fazer uma pausa. Mas eu queria, depois dessa pausa, eu até trouxe umas fotos, falar sobre exatamente isso, para a gente começar a falar um pouco de morfologia com a Dona Marisa, o andamento, falar um pouco ali com o Du, a questão dessa mistura que ele fez de trazer também um cavalo gostoso para andar. Mas eu queria saber, eu queria entender, porque eu sempre li isso e nunca entendi muito bem, a questão das taras, dos defeitos, antigamente chamava tara, eu trouxe umas imagens aqui. Tara dura, tara mole. Isso, tara dura, tara mole, a questão do aprumo, o aprumo periquito, o jarrete grudado, eu trouxe umas fotos, eu queria então, nesse segundo bloco, que a gente entrasse nesse detalhe, que a gente já não tem mais tanto tempo para falar, para você explicar um pouco essa questão de você na pista, o que você está olhando, o que os criadores estão olhando. Falar um pouco com a Dona Marisa, o que ela vem fazendo com essa questão da pelagem pampa, que é muito legal, eu estive lá no Aras dela, e a gente falar então, o que é o futuro do manga larga aí, para a gente ver em questão de morfologia, de andamento, de ter um modelo de cavalo que vá perpetuar e vai chegar, quem dirá, há milhares de anos, em bom tempo como o árabe, que está mandando luz na nossa frente em seleção, e chegar a ter esse manga larga nesse aspecto. Nós estamos com o tempo esgotado, produção, já podemos parar aqui, e aí a gente volta daqui a pouco para tocar nesse assunto, tá bom? Tchau! 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 Boa! Tamo de volta aqui. Pessoal, interage conosco aqui pelo YouTube da TV União, pelo Facebook, o Luciano Tunon deu um salve aqui para nós, se quiserem fazer pergunta, o Hércio Giareta também deu um salve para nós, o Fala Mestre. Então, quiserem fazer alguma pergunta, interagir com os convidados, fiquem à vontade pelo YouTube, vai ser um pouco deslegante, mas de vez em quando eu pego o celular na mão aqui e vou dar uma olhada, ver se tem alguma coisa Dona Marisa a senhora fez, eu visitei a senhora esses dias lá e eu fiquei encantado o cavalo já encanta e a tropa da senhora deixou eu encantado demais, eu não era até tão vou falar bem a verdade, bem sincero para a senhora, tão apaixonado no Pampa quanto eu imaginava porque também tem uma coisa Danilo, depois você põe aquele é um outro vídeo, que estou eu e a Dona Marisa conversando perto de um cavalo onde ela fala ao Lidia, você pode até pôr com som, porque ali reúne um pouco do que eu quero falar aqui agora e a senhora começou a desenvolver uma pelagem, que não é aquele Pampa parecido com, por exemplo, uma vaca holandesa bem divididinho as manchas a senhora, a partir daquele garanhão o Monte Blanco a senhora começou a desenvolver uma pelagem de Pampa muito linda então, o trabalho do Lagoinha que a gente já faz desde 1999 com a inserção da diretoria de pelagens que foi uma ideia também minha então a gente vem trabalhando o Aras Lagoinha e a Associação Mangalarga dentro desse projeto que é um projeto que reúne a pelagem Pampa que reúne no Lagoinha foi o resgate do sangue capitel um pilar quando eu falo capitel primeiro capitel aquele que foi grande campeão nacional capitel SP que é do o início de uma criação sonho-ho-ho sonho-ho-ho que vem do meio da Prado do Cacat Noco então é quando a gente pensa nisso quando eu pensei com o Paulo sobre isso foi realmente um resgate genético e que agora está na moda que foi buscar através da Lili que era um sangue de beduíno e íris e colocar o que? um choque de sangue de Zé Osvaldo através de Charles J.O. que é fechado em turbante então sonhar para nascer um garanhão Pampa de Alasão e deu Monte Blanco e mais ainda que isso para a nossa acho que para o sonho de qualquer criador ele ser um livro de mérito e eu falo assim só existe dois na raça Mangalarga desde a sua fundação em 1934 o que é um garanhão de livro de mérito é um garanhão que ele em si ele tem uma classificação ótima ele em si ele tem premiações no geral que ele tem medalha de ouro de dentro da nacional e ele tem filhos que ele tem premiações não só na morfologia marcha mas também em sua agilidade então é um cavalo completo em si que só existe dois jambo da sala baúna e Monte Blanco graças a Deus Monte Blanco reuniu tudo isso então o trabalho do Lagoinha desses anos todos quando a gente fala da pelagem é o resgate do sangue esse trabalho sério genético que a gente faz e dentro da manga larga como fiz por 15 anos e agora retornando é fazer não só o resgate da pelagem pampa aqui no meu caso mas o resgate das pelagens porque a manga larga é rica nas pelagens ela tem a preta a tordilha a rosilha a castanha e isso o que a gente tem essa gama de sangues que a gente estava falando aqui que são sangues antigos então quando a gente vem resgata pelagem a gente resgata sangues e a gente resgata esses sangues antigos porque e quando a gente fala a gente tem que dar muito valor aos novos criadores de pelagem porque para tirar uma pelagem é muito difícil porque às vezes quase tudo sai a lasão porque é o dominante então não tirando o cavalo mozigoto mas às vezes um preto com a lasão sai a lasão então é muito difícil então a gente tem que olhar esse nicho de mercado que a associação está trazendo hoje um crescimento bem grande dentro dos criatórios e novos criadores que praticamente está se igualando em número de inscrições dentro da nacional quase 50% então são de aficionados pela pelagem por novos mercados e que junta também a pelagem usa a família também os novos centrais que trabalham essas pelagens então é tudo um resgate resgate de novos sócios resgate de pessoas que gostam da pelagem e isso é muito importante é isso que a gente faz então e nesses 90 anos o que está acontecendo a gente vem trabalhando para muito rapidamente em 25 anos praticamente chegar próximo dessa seleção que o cavalo vamos dizer assim sólido chegou de 90 anos a gente com a pelagem chegar em 25 anos então é um trabalho árduo do criador que tem que olhar sempre com muito carinho o criador da pelagem muito bom eu acho muito bonito isso da o criador é uma coisa muito bacana porque é a engenhosidade de você saber quem com quem é que nem a senhora falou às vezes quem com quem que é para dar certo não dá e aí você vai buscar um outro sangue ali e dá um choque aqui e isso é muito bonito do criador e o criador ele vai se perpetuando ele vai indo embora e vão vindo outros e ele vai fazendo a raça sem dúvida o criador ele faz a raça a raça nunca deixa de ser feita ela tem que estar sempre sendo feita aprimorada e mantendo as características principais para que ela tenha aquele study book que foi direcionado para ela e que ela nunca se perca nisso vocês estavam falando uma coisa de heterozigose homozigose que hoje todo mundo tem um pouco de tudo a gente chama isso na biologia de metapopulação você começa a ter um sangue tudo muito sem as misturas que vai te dar um gênero forte resistente isso na biologia que são as características que se precisam não estamos falando da biologia de características morfológicas para beleza ou para resistência nós estamos falando para sobrevivência mesmo então quando você tem um choque de sangue você tem uma espécie que se perdura na natureza e na raça quando você tem um choque de sangue você tem as características principais da raça que se perdura e esse é o legado da raça mas eu estava querendo falar com o Deco e com todos vocês a questão das taras eu nunca entendi muito bem isso Danilo põe aquela imagem das taras para ver eu nunca entendi muito bem não sei se dá para vocês enxergarem isso mas eu lia isso quando eu mexia com mais cavalo eu entendia que eu nunca entendi muito bem o que é uma tara você consegue me explicar isso Deco? sim consigo a verdade é que as taras elas podem ser taras duras então a gente chama de sobreosso e as taras moles de ovas tendinites sinovites então a gente teve inclusive na véspera da exposição brasileira um curso com um profissional de claudicação ele é especialista em podologia e realmente nos atentou da importância de você fazer uma uma pré-avaliação então o animal antes de entrar em pista que nem nas outras faças tem o técnico de admissão que confere embocadura que dá uma olhada se não tem se não tem nenhum problema mais sério mas que seria de suma importância a gente fazer uma pré-avaliação do animal porque se o animal ele está com uma sinovite meio acentuada de repente você já tem que se atentar que ele pode apresentar uma claudicação daquele membro porque a sinovite é uma resposta ao organismo de algum de algum esforço de uma de uma de uma inflamação então tem extravasamento de líquido sinovial naquela articulação em decorrência de um trauma agora ela pode gerar dor e o animal claudicar como pode simplesmente só ser um negócio estético mas que a gente sempre tem que se atentar porque foge do que é o normal do que o animal íntegro é uma das coisas que a gente julga na avaliação que a gente fala que o animal ele é mais íntegro nas suas articulações é uma coisa que a gente tem que dar valor uma tara uma tara mole seria então um problema mais tendíneo sinovial e uma tara dura um problema mais ósseo exatamente agora um problema ósseo você pode ser um animal se alcançar por exemplo durante uma baliza galopando um acidente pode causar um sobreosso uma cicatriz que ficou ali que não é da genética é uma resposta do organismo para cicatrizar aquela lesão agora tudo a gente tem que fazer a ponderação às vezes é um sobreosso que a gente interpreta como um problema vamos falar assim menos sério como a gente pode por exemplo uma curvaça que daí já é uma calcificação ali do ligamento do calcâneo ali no jarrete que já é uma predisposição de animais mais acurvilhados então tem uma sobrecarga ali naquele tendão e começa de certa forma a ter um depósito ósseo ali e forma a curvaça que a gente chama de curvaça então assim são muitos elementos que a gente avalia dentro do julgamento e a gente tem que olhar sempre com um olhar muito crítico para essa questão dos aprumos para essa questão da integridade que é onde vai dar a longevidade né infelizmente né nas raças de marcha o que acontece a carreira é muito curta né então normalmente o cavalo é grande campeão ele já se aposenta não tem o hábito de você ter um cavalo que se sagre grande campeão e você continue levando ele em pista ele vai para a reprodução então o pessoal não se atenta tanto a isso a dona Marisa tem uma zégua lá que é três vezes campeã duas vezes campeã se você pega por exemplo em animais só te cortando um pouquinho no caso campeã nacional agora quando for grande campeão aí não pode voltar ele está falando da hípica que mudou o regulamento ela foi três vezes grande quando podia né quando podia agora não pode agora não pode o Danilo põe um pouco das fotos de apruma enquanto o Deco falou tem umas fotos de apruma que eu peguei do livro do Falso Simões então aí tem a angulação então ali o que acontece número um número dois a gente fala que o casco é o reflexo do membro então animais por exemplo que tem as quartelas mais fincadas mais verticalizadas normalmente é um casco mais encastelado então o que acontece ele vai ter uma predisposição a apresentar artrose em decorrência de impactos porque a angulação correta serve para amortecimento então até uma vamos falar assim uma questão indireta que é comodidade tem até um pouco também de correlação com essa parte angular tanto que a gente às vezes a gente usa o termo ele é macio por deficiência às vezes um animal que tem a quartela extremamente derriada que é aquele número dois ali o número dois exatamente que é no caso do dois ele é mais macio mas ele amortece o impacto cedendo a quartela só que o que acontece ele vai começar a ter forçar aquela parte de ligamentos ali na região do boleto e vai começar a apresentar sinovites e vai começar a mancar e vai ter uma carreira curta então a gente como juiz a gente às vezes não pode se encantar nossa que cavalo macio mas a gente interpreta tudo a gente vê a qualidade o equilíbrio depois observa até essa questão de ceder quartela sim então o que eu estava falando foi a próxima foto o que eu estava falando que eu acabei não complementando olha aí que interessante ali na figura 3 ali é um animal transcurvo sim segundo o livro de claudicação segundo Adas que é um dos especialista é uma é uma é uma uma deformidade de conformação ali que tem que ser muito penalizada porque força demais os ossos do carpo que são os ossos do joelho sim e na figura 4 ali é um animal ajoelhado sim a gente já viu animais de nível olímpico fazendo prova de 1,40m que tenha o joelho projetado um pouquinho projetado que para ele isso é um padrão bom não o que eu quero estou querendo te dizer é o seguinte que perante o que o o a lesão que aquele aquele defeito de conformação pode causar no cavalo o transcurvo deve ser mais penalizado que o animal que projeta o joelho agora você vê como que são as questões empíricas de cada criatório no campolina acredito que eles penalizam animais mais ajoelhados do que transcurvo porque segundo os criadores diz que o animal ajoelhado tem mais tendência de tropeçar e que causa perigo mais para quem está montando mas o que a gente precisa é sempre ter na cabeça o que é o ideal que é o padrão 1 o padrão 1 é a figura número 1 figura número 1 de quem está assistindo da esquerda e ali a gente tem no 2 um animal acampado muitas das vezes é um animal que a gente vê em pista que as vezes está mal apresentado tanto o acampado quanto o sobre si que é o anterior para trás da linha que é a figura 3 por quê? porque o manga larguista ele pegou muita cultura do hipervalorizar o conjunto de frente e aí o cavalo ele fica dando pescoço assim e naturalmente ele vai ficando com o membro sobre si então não é que ele tenha aquele senão ele está sendo mal apresentado então uma coisa que a gente vem chamando a atenção dos apresentadores para essa maneira de apresentar para ele ficar na sua postura normal mesmo não, porque pela valorização você pega por exemplo em outras raças o apresentador ele está olhando ali se o cavalo está bem parado ele fica olhando os membros ele até esquece a frente ele fica olhando só para o chão ali parou dá um tranquinho para ele ir para trás e o manga larguista por conta dessa hipervalorização do conjunto de frente muitas vezes aquilo que o Guarabe gosta muito de deixar o cavalo e a cada dia eu vejo que a gente tem valorizado nos julgamentos não só a qualidade de aprum mas também de angulações e um cavalo bem parado também vai beneficiar a gente enxergar um bom ângulo o que vai ter uma correlação direta com a qualidade de andamento aquela questão na imagem ali aquela questão dos jarretes encostados os cascos periquito tudo isso é observado no padrão do julgamento sim tem os defeitos de aprum que a gente fala cavalo acurvilhado perna enxisca perna reta o manga larga tem muita perna reta perna de vaca então teve teve mas isso a gente avançou muito eu acho que o manga larga avançou muito eu escutei aqui você dizer que hoje o aprumo do manga larga e o andamento é uma coisa que evoluiu bastante sim isso daí o que eu tenho visto e que é uma graças a Deus uma coisa que tem acontecido o que acontecia antigamente eu lembro eu sendo criticado no julgamento o Deco tudo que ganha andando ele vai lá e premia na morfologia não tem que julgar cada coisa uma coisa hoje a gente vê que a grande maioria dos animais que ganham andando vão bem parado por quê? porque é uma correlação morfo-funcional ninguém olhava para a parte de proporção para a parte de angulação às vezes ficava olhando uma beleza estética mas o cavalo com um senão morfológico que aquele senão era o que fazia ele ter uma performance ruim na marcha então a gente tem que pesar isso daí o que adianta ter um cavalo lindo maravilhoso com uma paleta em pé com uma cernilha super adiantada ou com uma perna reta ele pode ser lindo maravilhoso ele não vai andar bem e hoje graças a Deus como o nível está muito bom o cavalo que não se performa bem no andamento ele acaba não brigando na morfologia no geral entendi por quê? porque o nível está tão alto de andar lento então quando você vamos falar assim a gente está colhendo os frutos de ter valorizado a marcha há algum tempo então o que acontece graças a Deus quanto maior é o nível dos animais de marcha naturalmente as pessoas vão se atentar a buscar aquela qualidade ah mas eu tenho que buscar a marcha por quê? porque se eu não ficar lá entre os 3, 4 o meu cavalo pode ser o lindo maravilhoso o Brad Pitt não ganha não ganha porque é uma somatória dos quesitos e cada vez cada quesito tem feito mais tem pesado mais tem tido muita importância porque se define hoje nos detalhes então tem que ser bom de aprumo tem que ter um bom passo então a gente vê hoje os animais que andam bem tem um bom passo então a correlação de ângulo de elasticidade qualidade de aprumo ô Danilo põe aquela foto dele inteiro o cavalo de sela aquela colorida deixa eu ver se tem umas linhas boas para você enquanto você vai falando isso tem as angulações a Dona Maria estava falando para mim aquele dia 55 graus na paleta tem as angulações perfeitas que o pessoal de casa vê melhor a gente está longe a TV aqui não dá para enxergar mas tem todo um desenho o cavalo para a sela o que eu vejo é uma coisa que eu vejo muito positiva com manga larga eu que fiz hipismo que a gente sabe quando você quer trazer um cavalo para o equilíbrio você define bem as diagonais então você você tira a pressão você descontrai o animal você cadencia o andamento e a gente valoriza isso então tudo que a gente valoriza é a favor da boa equitação entendi o andamento você valorizar um andamento elástico então é super importante então o que eu vejo por exemplo no manga larga marchador essa hipervalorização de repente para um animal mais dissociado e a gente viu que por muito tempo as filmadoras hoje fazendo 300 quadros por segundo trouxe isso daí mas enquanto isso não teve o que que acontecia virava correria e o olho não tinha capacidade de identificar e quando você tinha animais acodilhados como ele não abria passada ele tinha que aumentar a frequência quando você punha velocidade então você vê uma porcentagem uma quantidade de animais acodilhados dentro do marchador hoje muito grande e a gente como valoriza um animal com amplitude passada que cobre bem o rastro em velocidade média tudo que a gente valoriza é a favor de uma boa morfologia então o manga larguista ele tem que ter essa consciência que a gente está com a faca e o queijo na mão você vê cavalos extraordinários de andar e bons de morfologia uma coisa correlacionada com a outra a gente chegou num cavalo isso vai dar um bom equilíbrio também nos galopes e fazer o restante do trabalho sem dúvida sem dúvida isso não vai fazer o trabalho por muito tempo tinha um receio dessa prova funcional de não sei o que eu sou a favor da prova funcional a prova funcional é a que hoje julga abre a porteira faz o ralo é uma provinha não é um negócio tão difícil é bacana é bacana é um teste ali eu sou a favor da valorização dessa prova funcional no quesito de desempate porque hoje nos animais puxados o cabresto o desempate é a morfologia é isso? isso o cavalo ainda não está pronto então seria a morfologia e nos animais montados o desempate é a marcha é isso? exatamente eu acho que além da marcha eu acho que tinha que o que tinha que valorizar é esse galope mas não contra o cronômetro e sim com uma certa técnica sim, claro não é mais o galope o que acontece é que em algumas raças essa prova funcional funcionava como desempate então se o animal foi primeiro em morfologia e segundo de andar e o outro foi primeiro de andar e segundo de morfologia a prova funcional quem teve o melhor funcional no caso do manga larga a prova funcional ela faz parte da avaliação ela soma bem como a pruma então o que precisaria e que na verdade é o que acontece se a gente vê que a raça está perdendo qualidade a pruma a gente aumenta o fator de multiplicação se é 0,25 nós estamos perdendo isso daqui a gente precisa tudo na vida é isso daqui é dessa forma se a gente sente que a gente está perdendo numa coisa a gente precisa aumentar o valor daquilo para os criadores entenderem que aquilo precisa ser valorizado aí eu vou te fazer uma pergunta você não acha que todo final de nacional eu acho que você fala assim você vai para o nacional para ganhar prêmio não eu vou lá para avaliar mas eu gostaria de uma avaliação que quando você sai da nacional os técnicos que viram todos os animais quase 500 animais na pista fizesse uma avaliação do que eles viram e nunca acontece isso na nossa raça olha nós vimos aqui que está faltando na manga larga ou satura mais equitação ou proporções que faltam que o padrão exige para dar um norte para nós criadores que às vezes a gente sai da nacional sem muito rumo então acho que seria também uma forma de a gente ser beneficiado frente a uma nacional o que vocês viram lá dentro então isso daí Marisa é o seguinte chega numa nacional acho que a tensão está tão a flor da pele que eu acho assim que não seria muito bem aproveitada essa questão o que tem acontecido em outras raças por exemplo na Campolina eles fazem um encontro de técnico no começo do ano que era tido como reciclagem mas acho que é um termo que não era muito bom porque na verdade era um aprimoramento um treinamento e depois aproveitava aqueles animais que se reuniram para o treinamento técnico e tinha uma os criadores participavam como se fosse uma expo técnica pegavam um jurado que tinha experiência e fazia meio que uma avaliação e na verdade esse é o momento da gente fazer essa reflexão porque os jurados fazem e aí é onde que se cria a necessidade de vamos olhar por frente vamos olhar por trás em dúvida em dois animais extraordinários vamos dar de melhor a prumo então isso a gente faz a parte técnica costuma fazer nas raças na manga larga esse ano em decorrência de ter demorado para nomear o novo diretor a gente acabou nem tendo eu digo para passar para nós criadores um apurado isso daí eu acho de fundamental importância por quê? porque chega na exposição é complicado o cara vai conversar comigo depois da exposição chega no dia seguinte o cavalo dele ganha está vendo o Deco estava conversando com o cara lá então ética é meio que até recomendado a gente terminou o julgamento para se preservar para não ficar depois tomando cerveja agora seria uma forma espotécica dos criadores me conhecerem como ser humano porque conhece o Deco acho que às vezes eu sou tendencioso não conhece a minha história não conhece a pessoa que eu sou e a partir do momento que conhecer a pessoa que eu sou vai ter muito mais respeito pelo técnico que eu sou e nessas espotécicas seria essa oportunidade de você o Deco tem percebido isso o que você acha? a gente pega faz uma avaliação junto é válido o Central da Marcha tem feito é válido isso mesmo são super saudáveis mas é uma vamos falar assim foi uma uma vontade e uma atitude deles Pedro Castelo e do Rodrigo eu digo mesmo de uma reunião da associação estou dando uma ideia assim que viesse dentro da associação expor via todos os juízes que estariam lá dentro mais o quadro técnico avaliar após avaliar 500 animais dentro da associação nós quadro apuramos isso apuramos isso 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 seria nesse caso sem dar nomes e não entendi apurado nada impede nada impede mais ou menos o que como você bem falou eu escuto quando eu assisto as exposições o jurado depois que faz o julgamento ele fala em detrimento disso daquilo essa aqui tem mais isso aquela talvez seja isso que a Marisa não falaria o nome do animal seria um geral um anais do que aconteceu na exposição para o fomento da raça posteriormente dali para frente é interessante a diretoria que tem que a diretoria que tem que implantar isso é o que eu acho assim é que a gente tem feito na parte que tem feito né todo começo de ano a gente vê e seria importante a gente você como Marisa pode encabeçar isso de ter essa oportunidade de vocês junto com um grupo técnico daí a associação o diretor o presidente determina quem são essas pessoas mais indicadas para ter essa oportunidade né de acho que é salutar né sim eu acho assim a gente morre repreendendo né eu acho assim que eu te falei a gente não tá tudo bem tá mas vamos pensar lá na frente tem que fazer essa reflexão ó vocês têm percebido que no catálogo 90% do mesmo cavalo isso daí vai trazer problema para frente isso sabe então é pela raça né é um negócio assim particular que a Marisa está sentindo que todos estão tendo essa mesma percepção todos estão tendo essa mesma percepção né o que a gente o que a gente pode fazer nesse sentido né então eu acho que é por aí deixa eu dar só uma uma guinada um pouco o Ju você falou que você preza essa questão do cavalo de pra andar por que não foi no mineiro por que não foi no marchador o marchador não é mais macio não é mais gostoso não qual que é a dissociação queria que vocês me explicassem isso Mangalaga tem a mesma origem eu acho que não é isso eu gostei eu gosto mais do Mangalaga por que eu acho que ele tem um maior rendimento entendeu a dinâmica dele é maior é bom eu acho ele mais bonito também e eu já fui direto para ele nunca nunca passou pela minha cabeça comprar um Mangalaga marchador eu sempre achei bonito o Mangalaga picado não me explica isso da marcha picada e da marcha batida qual que é a diferença a picada é mais dissociada e ela tem três membros no chão o Deco pode explicar melhor que eu a nossa não a nossa é uma marcha mais com rendimento o que mais os Deco sabem explicar melhor que eu o que acontece é que por exemplo por que a marcha picada predominou no nordeste porque lá tem muito usuário tem muita gente que vai lá para a praia vai passear na praia tem aqueles cavalinhos para andar e aí monta de chinelo e de shorts e aquele cavalo dá aquele prazer porque e por que que na Europa tem muito pouco cavalo de de marcha você tem essa resposta por que a gente falando lá no começo que o cavalo serviu na ferramenta de trabalho inclusive quem tinha melhor cavalaria tinha mais chance nas guerras a pessoa ela não tinha que ver que cavalo que era mais macio ela tinha que ela aprender a andar no cavalo que tinha mais chance de ganhar a guerra entendi era outro critério então você pega cultura é outra cultura eu falei com o Rafa meu primo ele morou na Alemanha ele falou assim ó Deco se você levar um manga larga lá para um veinho a primeira coisa que ele vai sair andando fazendo trote elevado por que? porque lá é equitação você não precisa você tem que você aprender a pilotar uma Ferrari não é que por isso que a gente vê o pessoal do hipismo você que fez hipismo tem aquele tipo de andar assim trote elevado trote elevado vocês não sabem lá é tão divulgado fui na Feira Cavalli tem cartilha para criança que não sabe ler já aprender os comandos de rédea e montar sem saber ler já com os desenhos eu trouxe tinha um centro hípico antes tinha ideia mas daí resolvi dar sequência e por desenho sem saber ler a criança já ia aprendendo os comandos de rédea montar só com os desenhos ela já vai aprendendo que bacana mas eu falando só para complementar o raciocínio eu falando a respeito de marcha picada é impressionante como o mercado de marcha picada tem crescido sim verdade porque você não precisa de manual de instrução para montar então o usuário a pessoa que não que não é cavaleiro ele vai se sentir muito mais confortável montar no animal de marcha picada e o de marcha batida e quanto mais cavaleiro você pega nos jurados nos criadores de manga larga marchador o que que acontecia estou falando isso com os caras sul de Minas a turma a turma que começou o manga larga marchador também eles eram descarte todos de marcha picada por quê? porque quando mais você é cavaleiro mais você quer um cavalo que te dê condição de galopar de correr atrás de um boi avante então eles valorizavam muito mais o marcha batida o marcha picada era descarte e aí no nordeste começou a ter aquela aceitação e tal e hoje você pega muitos criadores inclusive um de Vargem Grande que é o Amaral a gente brinca e fala assim você tem 15 potros nasce dois de picada são os primeiros que vendem por quê? porque é um mercado que está crescendo que não precisa ser tão ser tão exímio montador exímio cavaleiro não precisa ser cavaleiro entendi a lógica você está muito nisso esse núcleo núcleo não é movimento marcha como é que é? fala um pouco disso em 2015 em 2015 aqui em São João do Boa Vista na Iapique teve a exposição do cavalo da raça Mangalerga eu não vou falar o nome do jurado porque não cabe e o jurado na época ele estava seguindo o que estava recomendado porque o jurado está aqui o jurado na nossa frente ele diz que é subjetivo o julgamento mas ele tenta ir no mais próximo ao que está no padrão e no regulamento sim né e na época tinha um lance né que o jurado ele avaliava visto do chão ele dava uma nota e montado você lembra disso? então visto do chão era 50% isso e montado era 50% o jurado montou na égua o páreo eu me lembro perfeitamente tinha 10 éguas ele montou na égua a égua eu vou falar quem é Anitta do Urbano e ele deu primeiro montado ele deu primeiro nela montada e visto do chão ele deu décimo na somatória ela ficou em quinto no comentário ela ficou em quinto eu tenho vídeo até hoje aí aquilo lá não me entrava na cabeça peraí não é possível que olhando do chão na cabeça dele ele é último e montado ele é primeiro na média ela vai ficar em quinto e ficou e aí a gente pegou e falou não isso aí está errado ué peraí você anda cavalo ou você vê ele do chão respondam você monta ou você vê do chão quando eu monto eu sinto então você monta cavalo você anda cavalo né então achei um disparate muito grande e a gente pegou e entrou na rede social e moemos entendeu moemos e aí o regulamento errado não seria a forma de julgar a verdade que esse regulamento aí também não vou citar nome do diretor que criou para não criar inimizade mas a moçada que estava julgando muito andamento eram os jurados mais novos mais cavaleiros e segundo os mais antigos a gente se encantava com a montada e meio que às vezes passava por cima do animal que tinha que ter qualidade de movimento tinha que ter as qualidades segundo eles visto do chão e a primeiro no primeiro momento o que que eles fizeram o jurado de morfologia que julgava o animal visto do chão eu julgado demais julgava só montado como se quisesse tirar da mão do jurado o poder de decisão só dele depois viu que estava só dando errado isso por quê porque e daí quando você ia comentar não era o bicho que você queria dar pois é e aí surgiu a gente pegou e juntou umas pessoas uns companheiros urbano fumacinha cianga rino ops juntamos os companheiros e falamos precisamos conversar lá na Mangalarga precisamos conversar porque não faz sentido e aí eles foram muito bem recebidos na época na época era o Mário Barbosa doutor Mário Barbosa doutor Renato Junqueira o Mário presidente o Renato vice e nos recebeu lá e a gente falou não faz sentido nenhum você monta cavalo agora visto do chão o animal é décimo e montado o animal é primeiro e ele ficou em quinto que nem por exemplo a égua que ficou em primeiro ela foi quinto e quinto ela foi olhando do chão ela foi quinto e montado ela foi quinto né aí a gente conseguiu lá a gente pediu 70% montado e 30% visto do chão mas aí puxa daqui puxa dali ficou no 65 contra 35 então 65 montado 35% visto do chão mas depois logo isso acabou só que aí esse movimento do Mário Chama Galerga foi criando força entendeu foi criando muita força as pessoas se envolvendo a gente postando isso é só aqui ou no estado de São Paulo inteiro não Brasil inteiro Brasil inteiro Brasil inteiro e foi criando força foi criando força e aí muitas pessoas adoram o movimento Mário Chama Galerga muitas pessoas odeiam né mas hoje o movimento Mário Chama Galerga está tranquilo por quê? porque como bem disse o nosso jurado e técnico a tropa está boa a tropa está bem boa principalmente a tropa do topo da pirâmide né a tropa que vai para a pista é excepcional praticamente igualou montar com o visto do chão sim claro chegou nesse momento chegou nesse denominador é isso aí mas na época surgiu esse movimento e muitas pessoas é porque isso aí veio do marchador não tem nada a ver com o marchador nada a ver isso daí surgiu por causa dessa exposição que teve aqui em São João né e pelo acontecido que não entrava na cabeça nossa e nem de todos que estavam ali assistindo o animal ser primeiro montado e ser o último visto do chão entendi entendeu e aí essa questão de montado aí vai muito do que você gosta né Juliana porque você é uma das fundadoras idelizadora idelizadora e agora me fugiu a vó idelizadora da Sutianzada sou Sutianzada ela começou em 1998 porque a gente tinha a cuecada que era organizada a cuecada é antes né a cuecada é bem antes que o Jaramilto e o Tony organizavam e aí mulher não podia ir então a gente resolveu fazer uma só de mulher em 1998 foi a primeira quem tem mais número quem tem mais número cuecada ou o senhor Sutianzada hoje acho que tá igual acho que tá igual mas assim o recorde de mulheres foi a terceira que foi 103 mas naquela época ainda tinha o caminhão prego né das mulheres que não sabiam andar então tinha o prego que ia e faz dois anos que a gente cortou o prego tem que andar tem que andar por quê? porque as últimas que a gente tava organizando tava indo mais mulher no prego do que acabava aí tava mais vendo o visto do chão olha lá é isso exatamente aí o que que aconteceu eu falei assim tá errado isso né porque é uma cavalgada não é uma carreata né aí a gente cortou dois anos que não tá indo prego então tá indo só montadas então tá indo 65 63 mulheres e roda quanto? 40 quilômetros mas é 20 22 e de volta mas é uma cavalgada bem gostosa bem interessante agora tá vindo uma turma boa de Rio Verde e a predominância é o Mangalarga é é Mangalarga pouquíssimas mulheres em mula eu acho que elas tem um pouco de preconceito ainda com mula pra andar mas tem tem pessoal dos Amaral lá do João que vem que Mangalarga é um marchador e algumas ainda arriscam em quarto de milha nossa e crioulo também isso é loucura isso é loucura não porque o Messiano desistiu no primeiro dia já desistiu e isso se chama pagar pra sofrer é porque não é o cavalo propício pra isso é o que eu falei e olha nas primeiras sutiãzadas eu ia no meu quarto de milha que eu não tinha Mangalarga olha e também tá acontecendo uma coisa quem tem quarto de milha tá procurando muito Mangalarga pra passeio eles tem o quarto de milha pra fazer tem os meus amigos aqui de São João que tem o centro de treinamento hípico lá Boa Vista eles são criadores de quarto de milha fazem prova de timpene e tudo mas eles compraram Mangalarga pra andar pra andar pra passear é o mesmo se eu quiser fazer uma prova de tambor ou qualquer outra prova do quarto de milha quiser competir de igualdade eu vou comprar o cavalo específico sim o cara vai fazer hipismo vai comprar o árabe mas a minha turma que eu ando todo sábado que a gente anda bastante de sábado eu estico um pouquinho mais uns 40 45 km no dia só sai bem cedo do sítio e volta à noite a minha turma inteira essa turminha que eu ando é só Mangalarga a Juliana Cobrinha tem mais hora de cela do que urubu de voa você conversa com ela no whatsapp você escuta não, não guardinha não, pode deixar que eu te mando tá sempre em cima do cavalo mas nós falamos de vários tipos de esporte mas se você tiver um Mangalarga pra você iniciar qualquer desses esportes você consegue iniciar com Mangalarga ele encaixa consegue é um cavalo equilibrado equilibrado né e o sabe uma coisa que eu sinto falta eu não sei se o Mangalarga é bom pra isso já que você tocou nesse assunto Marisa no início da minha carreira eu trabalhei bastante como veterinário vet check nos enduros muito naquela região do circuito das águas eu fiz estágio lá com o pessoal de amparo que fazia muito isso e não sei o Mangalarga serve tem a Mangalargada né tem a Mangalargada acho que está tendo ainda não está hoje está bacana a prova de Enduro agora sábado sábado vai ter lá na Malagueta não é na hora da Malagueta um abraço aí pro pessoal lá da Malagueta cancelada pela associação mas o Mangalarga ele ganhou jogos equestres mundiais que também foi um sucesso na época é que nós não somos muito bons de marketing que a gente não divulga as coisas que a gente Mangalarga é muito bom não não peraí não somos bons não nós somos muito ruim você já foi direto de marketing é mas eu vou te falar pelo menos tinha né pelo menos tinha olha aí nós já fomos campeões dos jogos equestres mundiais o Mangalarga com o Stefan Bigo já andou a parte da cordilheira inteira pegou o Brasil Argentina subiu a cordilheira dos Andes e quando a gente fala assim andou não só andou né esse cavalo andou em relevos climas diferentes riacho né comer pedra tipo de alimentações e pastagens diferentes nós fomos para a Europa andamos em se encontrou na Equitana né mas fez Paris Inglaterra Alemanha teve aquela cavalgada também Brasil 14 mil não teve isso fizemos o Rilson Francisco Malerinho então então tem várias coisas o Mangalarga é genuinamente brasileiro serve para muita coisa para muitas coisas e se nós pegarmos o Brasil que é enorme que nós temos Rio Grande do Sul temperaturas baixas e pegar que eu já vendi até para a Amazônia que é um clima também Bahia que é seco Norte Nordeste que eu também já vendi lá também que é um clima quente mais árido não tem Mangalarga no Pará no Pará também não tem onde você falar assim nossa o cavalo não se adaptou e como que está a questão dele para fora isso é uma dificuldade e vocês que são veterinários podem falar mais porque nós temos a questão do mormo que não é bem resolvida a parte de quarentena então o Brasil não ajuda o criador né a gente não é não tem um porque poderia ser um animal exportado assim como a gente gosta bastante aqui do quarto de milha eu falo uma coisa né nós somos o quarto plantel do mundo as associações podiam se ajudar a gente trazer essas pessoas a conhecer o cavalo brasileiro independente das raças né o Mangalar Machador o Campolina o nosso Mangalarga trazer essas pessoas por exemplo eu sei que o Lusitano exporta muito para pessoas no médio de 40 anos para os Estados Unidos nós poderíamos ser esse exportador do nosso cavalo Mangalarga para o exterior para o cavalo de sela né para passeio então se a gente tivesse um mar bonito bonito que anda bem que anda a longas distâncias e tudo mais e passear com eles mas já frisando que o Batalha já teve aras nos Estados Unidos já exportamos para a Ilha da Madeira também numa época mais bem lá para os 1990 então tem bastante história histórico eu sei que o Maurício Galianone também exporta bastante até hoje ele sempre parece que põe junto com o gado e vai consegue uma facilidade nesse sentido então tem algumas facilidades a gente poderia estar usando mais isso e o Lusitano consegue essa exportação mais fácil o que eu vejo é que precisaria ter esses outros países as provas de marcha por que que por exemplo você vende os cavalos árabes aqui do Brasil vem os sheik lá de Dubai e os craques vai tudo embora mas por que porque tem as provas importantes lá se tivesse prova de marcha na Europa todo mundo vinha buscar como é que a gente faz para ter isso se tivesse cavalgadas e mais cavalgadas que começasse a aparecer manga larga e o pessoal ter oportunidade como a Ju teve teria mais procura então precisaria exportar a Ju para os Estados Unidos é Ju lá as cavalgadas lá 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 uma chute anzada europeia acho que eles não ouviram falar que é uma chute anzada seria uma boa ideia essa eu vou mandar a Ju para o exterior eu já fui para a Feira Cavalho dois anos revei junto com a Câmara de Comércio Brasil e Itália levei a filmagem do Aras Lagoinho os cavalos se interessaram muito mas em todo lugar eles não são bobos não é que no Brasil que aceita tudo eles tem o mercado fechado deles deles eles também queriam cavalo lá e nós aqui mas se a gente se unisse se fizesse nós conseguimos fazer eu participei de uma dentro da Ípica Santo Amaro que foram todas as raças eu também participei lá com manga larga e foi interessante mas a gente também tem que trazer convidados de fora para mostrar o nosso cavalo falando nisso o manga larga ele está tendo uma oportunidade agora nesse próximo ano de participar de uma exposição na Gameleira no Parque da Gameleira que chama Macapê que é o pessoal das três barras o Mário e o Ricardo que estão organizando que o manga larga ficou muito fora do mercado então é num palco extraordinário a gente hoje se eu não me engano só na Fenagro que o manga larga divide pista com outras raças então muitas pessoas não conhecem estão por fora do que é o manga larga e quando conhece é o manga larga da Bahia não é o manga larga do Brasil conhece mais a tropa da Bahia por conta de participar da Fenagro então essa Macapê se os dos manga larguis que estão me assistindo aqui já façam o convite em nome do Mário que é meu amigo das três barras o Mário estava na Brasileira estava na Brasileira foi lá fazer o convite pessoalmente para o Terdioli mas de participar não só de participar mas de levar o que a gente tem de melhor porque como divide pista com outras raças então provavelmente vai ser vagas limitadas e eu acho que a gente tinha a obrigação de estar lá de unir e levar o que cada criador tem de melhor para a gente impactar realmente impactar porque o pessoal não sabe o nível que está a tropa do manga larga se organizem agora para daqui a um mês a nacional vocês afinarem essa conversa e começar a fomentar isso a nacional não é daqui a um mês? é menos é dia 25 de setembro que dia que é hoje? dia 5? daqui 21 dias então se organizem comecem a fomentar isso fortalecer mais a raça esse é um caminho o caminho que o Derco falou participar dessa Macapê é muito importante bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa eu vou deixar agora que vocês eu gostaria eu sempre acho pouco as nossas conversas porque a gente acaba trazendo quatro pessoas e todo mundo tem bastante conteúdo para falar eu vou ter que negociar esse podcast nosso para a gente ficar por mais tempo aqui conversando vamos ver se a gente consegue nos próximos falar mais então vou deixar vocês à vontade fazer uma consideração final cada um falar o que pensa passado, presente e futuro o que vocês almejam com a raça o que vocês gostariam e fiquem à vontade mas antes disso eu queria agradecer todos vocês a Ju o Du o Deco a Dona Marisa nós que agradecemos por vocês terem vindo aqui prestigiar o programa o Bioagrovet é um programa que gosta de falar tem um cunho das ciências biológicas ciências agrárias e a medicina veterinária tudo numa composição de um agronegócio ecologicamente correto e o cavalo encaixa muito bem nisso porque o cavalo é um animal que é o amigo do homem como eu falei no início do programa agradecer as pessoas que estão nos prestigiando assistindo tanto nas redes sociais quanto na TV União aqui agradecer a equipe da TV União que sempre está nos assessorando aqui o Danilo o Rodrigo o Paulo Falda e principalmente a todos espectadores do nosso canal que tem acompanhado peço a vocês que sigam o nosso canal lá no no Youtube o Bioagrovet tem bastante conteúdo legal também no Instagram bioagrovet underline e se quiser seguir também o nosso Instagram da clínica é o Vetsystem muito obrigado Dona Marisa pela presença da senhora aqui foi muito honrosa a presença da senhora quero até que a senhora quando fizeram as considerações finais mencione a senhora acabou de receber um prêmio da LESP da Assembleia Legislativa de São Paulo como mulher de destaque se a senhora quiser comentar com isso porque o Mangalarga está nisso esse destaque também tem o Mangalarga junto não só a figura da pessoa da senhora como artista plástica e todo o potencial que a senhora tem mas o Mangalarga também impulsionou a senhora a ganhar esse prêmio e gostaria que a senhora dissesse aí as suas considerações finais incluindo esse prêmio que é um prêmio bastante notório e a senhora está aqui na nossa cidade acabou de ganhar esse prêmio essa semana nos prestigiando aqui com a sua presença foi muito importante e depois a gente faz a roda todo mundo fazendo uma consideração final fica à vontade bom eu quero agradecer o convite Plínio de você ter ido em casa e eu já estar aqui em São João da Boa Vista uma cidade que eu gosto muito e tenho muitas lembranças boas estar com meus amigos Mangalarguistas sempre bom estar falando sobre cavalo o prêmio junto com o Aras Lagoim e com a raça Mangalarga é minha vida que eu já levo há mais de 40 anos e como eu falei lá no programa pretendo levar até o último dia da minha vida trabalhando em pró a raça Mangalarga em pró agora pela Gimpampa que é o meu legado e do Paulo frente ao nosso trabalho como Aras Lagoinha e como associação um trabalho que vai ser um legado que provavelmente será reconhecido após Paulo e Marisa mas que vai ficar hoje o sangue PEC que eu falo já tem 80% ou mais dentro da raça Mangalarga dos sangues todos e isso é um é uma honra para nós de todos os criadores utilizarem o sangue do da nosso criatório que na realidade quando a gente vai ver nesses 26 anos iniciou com uma égua e um garanhão que nos deu todo esse trabalho genético que muito nos honra então eu quero aqui agradecer o trabalho a associação como diretora de Pelagens a qual também estou aqui eu me ponho à disposição de quem precisar ou do que precisar dentro da minha área em trabalhar o que puder fazer mais por ela eu estou sempre disposta a fazer isso tento fazer mas às vezes a gente depara com dificuldades a associação tem problemas e agora está com um novo momento um novo caminhar e eu espero que a gente consiga resolver esses esses problemas em breve e a gente sair todos porque não adianta um sair tem que ser todos nós mangalarguistas frente à associação felizes e com a nossa raça exuberante porque ela é exuberante e a gente tem que mostrar para o mundo essa raça e essas qualidades que tanto nos orgulham eu aqui quero deixar meu muito obrigado e agradeço a todos aqui muito obrigado dona Marisa a senhora a senhora é muito a presença da senhora é muito forte dentro da raça e a senhora luta com o coração com a alma e a gente precisa de pessoas assim dentro da associação que mantenha viva a chama dessa exuberância que é o nosso cavalo mangalarga e muito obrigado por fazer todo esse trabalho para a associação para todos os mangalarguistas e se dispor a vir aqui muito obrigado mesmo e foi um prazer enorme ter lhe conhecido gravado com a senhora lá no Aras em breve vai estar passando aqui na TV União um filme muito bacana da história da dona Marisa e do Aras Lagoinha para a raça mangalarga muito obrigado gratidão Deco solta uma prosa aí de consideração final para nós faz um comentário este aqui em detrimento daquele então eu queria agradecer primeiramente a sua pessoa pelo convite quando o Du falou que ele já já esteve no marketing eu acho que queira ou não queira a gente só de estar aqui a gente está dando a nossa contribuição nossa parcela de fazer no marketing para a raça acho que nós quatro aqui falamos muito bem da nossa raça acho que é o papel de cada mangalarguista então obrigado por abrir esse espaço muito bom o Takudu com a Juca Marisa eu acho que a gente tem cada vez mais fomentar essa união essa convivência eu acho que a gente está na mesma canoa todos os mangalarguistas estão na mesma canoa que se chama raça mangalarga então não adianta um estar bem todos tem que estar bem para o negócio progredir não adianta um remar uma hora cansa só um remar ou se um rema para um lado para o outro fica pior ainda então eu aqui espero ter contribuído com as informações técnicas eu acho que cada vez mais que o 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 e e que se Deus quiser em breve teremos outras oportunidades muito bom muito bom colaborou demais colaborou demais você como jurado é da da associação manga larga nos detalhes que você trouxe ao programa na qualidade na história na sua pessoa como que nem o Du falou no no seu pedigree que tem uma ascendência própria dos manga larguistas mesmo dos melhores enriqueceu muito nosso programa eu fiquei muito contente de estar na presença de um jurado eu já levei cavalo em exposição e o jurado é aquela figura que você olha fala puta tomara que ele é uma presença muito importante e eu fiquei muito feliz de estar de frente com um jurado na minha vida nessa altura do campeonato mesmo não estando criando mais cavalo e aprendendo eu aprendi muito com você hoje aqui as suas colocações são as colocações mesmo de um jurado muito incisivas e técnicas e próprias que faz a gente entender com clareza então eu acho que enriqueceu muito o programa muito obrigado da sua presença representando a associação então aqui desse lado aqui eu tenho dois representantes de peso da associação uma diretora um jurado e aqui desse lado eu tenho também o Du que também faz parte da associação do nosso núcleo aqui da Serra da Mantiqueira e fica à vontade Du bom obrigado pelo convite né Prínio agradeço aqui a participação da Marisa do Deco da Ju a Ju minha minha presidente aqui do núcleo na verdade eles falam que eu sou o presidente mas quem faz é ela é ela que comanda tudo e é isso eu gostei muito de participar do programa achei que o Deco explanou muito bem Marisa falou com muita emoção ela sempre se emociona porque na verdade quem conhece cavalo lá no Lagoinha é a Marisa viu o pé que só paga a conta quem conhece cavalo de verdade no Lagoinha chama-se Marisa Iório né e a Ju né que figura ilustre de São João da Boa Vista né que nem eu disse a Ju tem mais mais horas de sela do que o urubu de voo ela anda cavalo mesmo até um dia eu estava no grupo de whatsapp um cara pegou e falou pra ela assim acho que você está precisando andar cavalo ela falou mas mais mais só se eu dormir em cima do cavalo só falta isso né e assim claro eu torço pra que a raça né se desenvolva cresça né possa expandir né porque uma raça forte tem que ter a união dos criadores né e eu acho assim que o cavalo manga larga é um cavalo que é excepcional excepcional mesmo teve suas turbulências tudo né é uma parte aí que é não foi legal nos anos 90 tudo né era uma época né e hoje nós estamos em outra fase né uma fase como bem ele comentou o Deco né que o cavalo ele está ele não existe mais aquele cavalo que é primeiro andando e último parado ou vice-versa né último parado entendeu então assim o cavalo é excepcional o que está faltando na minha opinião é um pouco de união dos mangalarguistas dos criadores né e se a gente não se unir quem que vai unir por nós né então fica aí ó os mangalarguistas aí que estão me assistindo união moçada a gente precisa estar unido porque é unido nós somos mais forte e aquele pessoal que me assiste né que na verdade não me assiste eles ouvem a minha voz nas transmissões dos eventos né esse ano infelizmente não voltar não vou participar porque com essa nova diretoria eles resolveram dar uma cara nova no negócio né vão contratar aí uma profissional da área uma repórter e é ela que vai fazer a transmissão a narração da exposição nacional então eu e o Marcelo Serqueira esse ano estamos cortados da exposição nacional fazer o que quem sabe o ano que vem a gente volta ativa e vocês possam escutar a gente aí fazendo a transmissão nacional para vocês valeu moçada obrigado forte abraço obrigado Plínio valeu obrigado você Edu é importante a tua voz é conhecida nas exposições mas você vai estar lá de qualquer forma creio eu assistindo não vou não vou não vou fazer o que lá ficou um pouco sentido de não ir esse ano para falar não é isso é uma cara nova na verdade não é isso é assim como eu eu e mais um companheiro a gente em 2019 o nosso presidente na época era o Luiz Ops e juntamente com o Cianga que fazia parte da diretoria dele dentro do movimento Marcha Mangalarga nós enxergamos que tinha que as exposições ou Copa de Marcha tinha que ter transmissão aí conseguimos fazer uma transmissão com uma câmera bem sem vergonha na Copa de Marcha de Jundiaí só que só foi filmado e aí soltaram uma música o YouTube derrubou então era a mesma coisa que assistir um futebol mudo sim entendeu em 2019 aí o Ops chegou em mim a ideia surgiu dentro do movimento Marcha Mangalarga o Cianga eu o Ops e os outros membros o Urbano Cobaz vamos fazer uma transmissão vamos mas como tem uma câmera lá na associação lá a gente usa foi feita essa transmissão na Copa de Marcha só que aí ficou um negócio muito chocho que nem assistir um futebol mudo em 2019 mesmo teve a final da Copa e aí eu e o Marcelo Cerqueira nos propomos nos propusemos para o Ops que era o presidente atual naquela época da gente fazer a narração do evento como se fosse um comentarista sim e a gente foi lá e fez entendeu foi em quadra a final da Copa se julgou lá no Filipinho no Filipinho você julgou você julgou lá ó cabeça boa e a gente foi lá e fez mas a gente não sabia como fazer não tinha noção aí o que aconteceu mas o povo gostou né emplacou e aí emplacou aí em 2020 a gente fez nacional fez as regionais só que em 2020 teve a pandemia então foi mais ameno mas fizemos uma Copa aqui na época de 2020 né no final do ano né foi uma exposição né foi não foi Copa foi Copa de Marcha pelo programa lá do da lei do incentivo ao esporte isso e foi importante as transmissões também por causa da pandemia sim porque as pessoas não podiam ir e assistiam a transmissão fez essa ponte exatamente e aí a gente ia como comentarista e fizemos nacional em 2020 em 2021 em 2022 em 2023 então assim apesar da gente não ser da área que eu não sou um comunicador né eu não sou um repórter mas a gente aprendeu a fazer e contudo a gente tem o carisma do pessoal que assiste então a gente conhece a família do peão a gente conhece tudo porque a narração fica familiar né fica familiar e o povo gosta dessa interação mas aí eu respeito eu respeito a decisão da diretoria né em querer inovar então assim eu não vou não vou fazer nada lá não vai expor mas você vai assistir nem vai expor também eu não vou expor né eu não vou trabalhar narrar que eu estou há quatro anos fazendo isso eu vou assistir de casa eu assisto de casa mas mantém o pensamento da união de todos né isso sempre é importante né sempre muito bom muito bom suas histórias são legais tinha que ter muito mais tempo mesmo vai Ju finaliza o programa para nós eu gostaria de agradecer o convite falar assim que eu mesmo pequenininho aqui eu tento levar o nosso cavalo para todo lugar todas as cabalgadas que eu organizo sempre vou estar aqui ajudando a organizar a exposição Copa quem quiser fazer um test drive lá no meu sítio está à disposição se quiser passar uma tarde um fim de semana lá para montar sair comigo andar aí na nossa Serra da Paulista ou lá no bairro do Pedregulho onde eu vou muito lá na venda do Cantagalo a gente anda para todo lado aí está aberto o convite e muito obrigado aí pelo convite muito bom pessoal muito bom estou agradecido estou feliz estou satisfeito foi um bom programa deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum comentário alguma pessoa falando o Luciano voltou a falar aqui com a gente o Luciano Tonon sobre é importante falar sobre os aprumos o Célio Júnior vamos vamos não é teve o pessoal o Paulo Fernandes aqui o nosso Paulinho nosso amigo um abraço para o Paulinho Fernandes Paulinho Fernandes e para o Valtinho que organiza a nossa EAPI que faz o fomento tanto do nosso agronegócio aqui estão pedindo aqui para a gente chamar ou finalizar com o vídeo então depois da minha fala vamos finalizar com o vídeo da Ju tocando o berrante quero agradecer a todos ela mandou o vídeo nós vamos pôr ela que ela fez aula com o Xande berranteiro eu faço aula com o Xande berranteiro e já está soprando bem que eu sei Juliana Cobrinha aterrível então eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora conosco pedir para vocês realmente depois seguir lá no nosso canal do Youtube Bioagrovete e agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui todos os nossos convidados e até o próximo programa pode soltar aí a Juliana Cobrinha Soprando Berrante muito bom muito bom gente muito obrigado por tudo até o próximo muito bom